Bom, então na última sessão vocês estavam aqui na caverna da serpente, vocês conseguiram derrotar ela por muito sufoco, infelizmente tivemos duas baixas aí na aventura, o Sully e o Robert foram engolidos pelas trevas aí, e agora eu só coloquei o corpinho dele aqui pra lembrar que ele tava morto, porque senão eu esqueci provavelmente, e agora não sobrou nenhum rastro aí dos dois, apenas os ídios que eu tinha descrevido pra vocês, o talismã aí que caiu depois que a serpente foi derrotada, e o corpo do rapaz aí que vocês podem acreditar ser o imperador que tinha sido capturado. É, aparentemente ele tem uma miniatura do imperador. Então. Talvez não seja. Olá, imperador. Zang, nós matamos o bicho aqui, né? Ele simplesmente pufou mesmo. Ele pufou. Ele tipo foi sugado pro talismã, aí que... Ah é, ele veio pra cá, né? Vocês viram cair no chão aí. Uhum. Tá. Muita calma nessa hora, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Bom, eu não vou pensar... Vou passar o olho mágico, identificar o que tá acontecendo com esses itens. Tudo que tem uma hora suspeita identificando. Qual item especificamente? Primeiro o talismã, que é o mais perigoso, eu acho. Cara, pode fazer aí um misticismo. Primeiro teste do dia, vamos lá. Ah, bot não tem loop. Só que descobrir como é que dá loop no meio, por favor, me ensina. Problemas com bot de música. Ótimo. Cara, pra você, só um pedaço de papel, algumas escrituras ali. Não dá pra identificar muito bem pra você o que aquilo ali quer dizer. Pra você, só uma hora escrevendo qualquer coisa ali. Não diz muito. Ok, eu vou precisar de mais tempo pra isso. É como se fosse um pergaminho qualquer que você viu numa biblioteca. É, não vai dar pra identificar isso agora. Eu... Eu vou ver esse cara aqui. Cara, quando você chega com ele, perto dele, você vê que ele tá meio desacordado, né? E acabou de sair do choque, como vocês imaginam. E ele tá meio que usando uns trapos, assim, velho, assim. Parece que a roupa que ele tá aí na miniatura dele, né? Só que ela tá meio... Meio rasgada, assim. Meio queimada nos lugares. Tá realmente bem estragada a roupa dele. E... Esse bagulho aqui continua girando? Não, agora ele parou. E caiu no chão ou descurriu? Não, só parou. Parou de girar e tá lá no ar. Tá no ar? Uhum. Tá, porra. Tá. Eu vou tirar esse cara daqui. Vou empurrar ele pra cá. Peço... Boris, licença aí. Vamos tirar desse lugar aqui que explode. Ok. Empurro ele pra cá, assim. Zang, eu venho pra cá, pra longe do negócio, e com a minha alabarda eu dou uma cutucada nesse negócio aqui, ó. Tá, você cutuca. Você vai cutucar com força. Com força, eu quero tentar desencaixar ele. Faz um ataque normal aí. Ataque normal. Zang, eu me contentei com isso. Eu quero me aproximar do... E literalmente colar o ouvido no peito, pra ver se o coração tá batendo. Tá, peraí que eu já falo essa parte. Tá, Cartour. É que você dá um peteleco na caveira aí, você vê que ela mexe, realmente, ela sente o impacto. Mas, diferente do que acontecia antes ali, que vocês lembram, que era quando vocês batiam no meio, né? Que acontecia a parada, não acontece nada. Uhum. Hum. Eu bati no bagulho, né? Uhum. Você bateu na caveirinha aqui, você falou que ele ia bater na caveirinha. Eu vou até lá, então. Vou fazer o quê, né? Se eu bati e não fez nada. Eto, faz pra mim aí só um sobrevê, que você vai ver se você consegue ler direitinho os sinais vitais dele aí. Um momento aqui. Eu peguei um pedaço de papel higiênico, não identifiquei e guardei. Vou botar aqui no inventário ou como. Nossa, toda hora tem que dar a dede, a música, a barra, a play. Também tem isso. O que tá carregando? Cadê, mano? Cadê, mano? Todo mundo é que sim, foi esse que não vai dar. Hum. Hum. Não foi isso? Hum. Tá, agora apareceu. 21. Beleza, cara, você consegue ali sentir o coração dele e realmente parece que tá batendo, assim. Tá fraco, você vê que tá fraco, assim, os batimentos dele, tá mais lento do mundo que deveria estar, mas ele tá vivo. Tá, tô só esperando minha ficha abrir, mas isso não me engana. Eu tenho algumas pomadas, só confirmar aqui. Posso ver pra você aqui. Quando eu peguei ele, ele parecia estar ferido, Zang? Tinha marca de ferimento no corpo, sim. As partes que você viu que tava rasgado na roupa, assim, você viu que tava um pouco machucado. Você tem bálsamo de cura na sua ficha aqui, Hector? Eu vou passar dois bálsamo de cura e, tipo, tentar ver se faz algum efeito. Depois eu vou dar aquele tapinha moral do rosto, assim, pra ver se a cola. Beleza, você pega lá esses dois bálsamo de cura, você esfrega ali, você vê que tá mais danificado o corpo dele, assim, alguns cortes ali na parte da roupa dele, né, que tava danificada. Algumas queimaduras ali, você tira o outro, dá uma segunda aplicada ali, velho. Quando você dá o tapinha, na hora que você encosta, indo pra dar o tapinha na cara dele, assim, você vê que o olho dele, ele abre. É aquele olho... O olho dele não tem a pupila, é totalmente branco, assim, o olho dele. Olha na imagem aí. Eu falo assim, e aí, patrão? Beleza? Acordou? Faz pra mim um teste de reflexo aí. Rolou. Nossa senhora! Pronto, vamos ter que bater nesse cara aí agora. O maluco tá no chão. Só que eu lembro, é isso. Ele é o Jiraya, cara. O nome dele, Jiraya. Tá escrito ali, ó. Jiraya. Ó o medo, ó o medo. Medo, caralho, velho. Usa até PM, usa tudo. Dá o sogro desse cara. Ok. Cara, quando você dá o tapinha que o olho dele abre, você vê que ele tenta, assim, no reflexo dele acordar assustado. Você imagina que ele, pelo choque, né, ele acordou assustado, né? Ele tenta, na hora, assim, você vê que a mão direita dele, ele começa a vir pra sua direção, pegando fogo, assim, como se fosse dar um soco mesmo. Ele, aaaaaaah, e você consegue desviar, dá tempo, e ela passa direto, assim, e a mão dele cair no chão de novo. Aí ele começa a, tipo, dar uma... respirar a rabo, assim. Como reflexo, Zang, eu pulo desse bagulho pra cá, velho. Tô nem aí, vai explodir essa porra aqui também. Tipo, eu vejo o cara pegando fogo ali, eu sei que isso daqui explode, eu vou sair desse creme. Esse bagulho aqui começou a girar quando ele começou a berrar? Não, não, tá parado. Tá. Depois que ele deu o soco, a mão dele apaga, tá? Tá. Teve mais alguma coisa na sala quando ele berrou? Não, nada aconteceu. Isso aqui são serpentes ou dragões? Cabeça de dragões, vermelhos. Tá. Eu, cara... Ah, eu não sei o que fazer, na verdade. Deixa eu ver o cartão aqui, aí. Se eu souber que eu fosse fazer isso, não tinha te curado, velho. Onde que eu tô? Que lugar é esse? Pra ser sincero, nem eu sei, velho. A gente ficou de uma serpente branca, endemoniada, que cuspia tinta e fazia uns pintinhos de tinta. E tu tava dentro dela. Você vê que ele começa a levantar devagarzinho assim do chão, mas depois de se acalmar do susto que ele tomou. Uma certa dificuldade, assim, que ele levanta, apoiando assim a mão no joelho, né? Ele levanta, você olha em volta, olha pra vocês, olha pra cada um de vocês, que ele dê aquela expressão sem pupila, que ele é meio estranho, já de você encarar isso, né? Vocês não conseguem muito bem determinar, assim, olhando pra ele, a idade que ele teria. Porque, tipo, embora ele é um humano, não parece que ele tenha, sei lá, a idade que ele tá aí aparentando. Pra vocês parece que ele é uma pessoa realmente muito mais velha. Talvez pelo jeito que ele se porta, a expressão dele. Mesmo danificado, vocês conseguem sentir isso vindo dele. A aura também, que ele emana aí perto de vocês, faço essa impressão. Estamos nas ilhas flutuantes ainda? Sim. Estamos numa cachoeira que fica... Perdão, cachoeira não. É, cachoeira. Um buraco que fica abaixo de um rato comercial, de uma das ilhas que flutuam. A gente tá aí embaixo do mercado. É a caverna da Serpente Suprema, né, Zan? Isso. Eu falo esse nome. Estamos na caverna da Serpente Suprema. A caverna, atrás da cachoeira. Isso é próximo ao castelo, certo? É. Não podemos dizer que sim. E minha irmã, onde está? Não entramos em contato com ela. Não sabemos te salvar. Não sabemos se você estava vivo ainda. Será que a gente não aconselha. Você vê que ele estende uma das mãos pra frente, pra testar a força do braço, né? Você vê que ele abre a mão assim, sai tipo uma bolinha de fogo, fica flutuando na mão dele. Felizmente, vivo, aparentemente. Graças a vocês. Sim, mas... Sim, eu... A entidade, a divindade, não sei quem me referir, ir ao castelo, acho que seria interessante encontrar com um do seu servo, já que foi ele que requereu a missão da salva-lo, e a gente está desconfiando de um dos... Não sei como é o nome dele, mas um dos que lhe traiu dentro do castelo, queria todos pra cá. Temos até alguns papéis incriminados. Seria ótimo fazer um acerto de contas, de fato. Você lembra o que aconteceu com você? Tenho relanças na minha memória. Só lembro que foi um pouco depois de eu ter feito o ritual com a minha irmã pra tentar salvar a nossa cidade desse formigueiro maldito que está abaixo de nós. Isso demandou bastante da nossa energia vital e a gente teve que acabar hibernando depois, e eu acho que eles me pegaram a desprevenir neste momento. Só me lembro a última coisa de eu enxergar a criatura que acho que vocês descreveram aí que eu estava dentro, né? Meio que me consumindo. Depois disso, foi quase como um sono profundo. Ela consumiu dois amigos nossos também. E provavelmente, daí eu falo, bom, não sei, talvez esse negócio que eu pego o chapéu ali seja a resposta pra gente tentar salvar eles. Você ia pegar o chapéu pra ele? Não, eu mostro o chapéu. É o mortalismã que ela foi sugada. Ah, eu falei do chapéu. Sou meio burro. Cara, ele estende a mão pra você assim, pega o chapéu e posso dar uma olhada? Isso aqui? Ué, claro. Também que ele pega assim, olha. Ele olha pra você. Ele é. Acho que... Pra você, acho que vai ser útil. Ele põe na sua cabeça. Em cima do seu capacete. Eu tô parecendo um bobo, né? É. Cara, mas de alguma forma você se sente um pouco mais esperto. Caraca, o chapéu da inteligência. Achei interessante isso, Zane. Ah, agora finalmente o Harry vai parar de ser burro. Nossa, cara, eu tô até... Convenhamos. Esse chapéu combina mais do que essa monstruosidade que você tá usando. Monstruosidade... Ah, eu tiro o chapéu de chifre. É, isso daqui eu... Se eu tiro, ele vai guardar ou fazer o que coisa? Cara... Eu olho... Tipo, eu tô com os dois na mão, na verdade. Uhum. Eu... Bom... Vou... Vou guardar. Beleza. Não vou jogar fora, não. E eu pego... Caiu mais um pingão, né? Que é o... Deixa eu tirar da minha ficha aqui. Na verdade, eu vou colocar ele como capacete de chifrado amino no... Nos meus itens, tá? Uhum. E eu olho pra ele e falo, bom, você... E quando você tava consumido por esse... Esse bicho, você não lembra de nada lá dentro? Nada. É quase como se... Realmente não houvesse o que ver lá dentro. Uhum. É. Mas enfim, quem foi as pessoas que contratou vocês pra me ajudar a me salvar? Eu tenho que recompensar essa pessoa. Eu pego... Ih, com quem que tava o papel? Não está comigo. Não está com o Etois. Eu puxo o pergaminho de imunidade, que ele tem o selo do cara, que agora eu não tô levando de cabeça. E mostro o pergaminho de imunidade. E digo, foi essa pessoa que nos pediu pra encontrá-lo. E também aproveito e pego um dos papéis que tem o selo com as iniciais de HD e digo, e essa pessoa foi quem projetou o seu sequestro. Certo. Ah, tá. O Varne. Pelo menos eu tenho alguém leal ainda a mim. E vocês sabem onde ele está agora? Sim. Ele me disse que fica na taverna aqui, que fica próximo nas ilhas. do time. Certo. Eu não vou poder chegar na taverna com essas roupas aqui, mas... Se tem alguma coisa aí que eu posso usar, só por enquanto? Cara, eu tiro... Eu... Eu tiro da minha mochila um traje de nobre que eu tenho, Zang. Beleza. Se estende a moça pra pegar o seu traje aí. Isso aqui vai servir. Agradeço. Eu te devolvo assim que eu conseguir trocar esses trapos que eu tô usando. Tá bom. Mas assim, o seu traje era bom... Assim, desculpa, assim, a insolência, mas você pode usar a minha máscara, porque eu acho que se... Não sei se o senhor a sua forma assim é conhecida, mas se você aparecer na taverna assim do nada, se você aparecer e que tem pessoas que estão me procurando, tem um chinouro envolvido no meio, talvez chame muita atenção. É, só que da outra vez que eles me pegaram e eu estava dormindo, né? E agora você tá ferido. Eu vou passando. Quando eu falo isso, eu vou passando por aqui, ó. Eu quero ver essa espada aqui. Tipo, só fala e cabe. Eu vou ver a lança. O cara vai me arrebentar, porrada. Ai, ai. É. Eu olho assim pra ele, ele parece estar muito ferido, né, Zang? Tá, tá bastante. É. Realmente parece que eles estão feridos o suficiente pra sair daqui como eu gostaria. Eu vou ter que ir do jeito normal. É. Fazer o quê? Você quer comer? Eu tô com o chapéu na mão, tá, Zang? Eu não tô com o chapéu na cabeça ainda. Até que eu não estou com fome, de alguma forma. Talvez de algum jeito peça até um certo perdão por falar desse jeito, mas eu acho que a ingestão da criatura que me engoliu ter engolido o amigo de vocês possa ter me saciado também. É. É uma pena que o capitão e o Robert se tiraram tão finos, tão trágicos. Eram guerreiros honrados. Capitão? Do quê? Nosso navio. Ele morreu na batalha. E o navio de vocês está onde agora? Só eu comando de nossa... Como posso falar? Companheira mais fiel. De verdade, tá ligado? É. Companheira mais fiel. Então tá, se vocês estão dizendo... Bom, é que aconteceu várias coisas. Existe uma... Acho que é invasão, né? Invadiram umas cidades, inclusive meu povoado, provavelmente, a leste, oeste, eu não lembro. Eu fico meio que perdido onde é que eu tô. E... Cara, eles entraram na cidade e destruíram tudo. Na verdade, a cidade que foi atacada e praticamente totalmente dizimada foi Thelmur. Por vários tipos de demônios e parece excelência sem o homem. Pode me chamar de Jumei ou Imperador, como quiser. Certo, Imperador. Parece que eles tomaram conhecimento daqui, pois eles tentaram atacar aquela árvore que fica na parte debaixo da ilha, na ilha de baixo. Ah, sim. Aquela árvore realmente tem propriedades mágicas que não se encontra em quase nenhum lugar. Só tem uma árvore que assemelha àquela e se ela se interessou por essa, eu acho que a outra árvore que seria a equivalente à gêmea dela já provavelmente foi tomada. Fica lá na região de Thelmor também. Não exatamente em Thelmor, mas um pouco mais mais, Alessio. E outra coisa, não vimos tão perto daqui, mas encontramos uma coisa que parecia ter um construto gigantesco recheado de imóveis, verdes e outras coisas andando próximo daqui no mar. Ah, sim. Os Colossus Necrofex. Já vi alguns. Já matei alguns. Normalmente eles não chegam muito perto da ilha. Talvez seja interessante quando o senhor retornar recobrar a atenção, já que parece que está sendo um ataque em larga escala. Sim, só preciso me reencontrar com a minha irmã e tentar alertar ela da situação. Acredito que ela deve estar bem, já que eu fui o alvo. Olha, não sei se ela está bem, porque acho que ninguém comentou de outro imperador. Comentaram? Acho difícil. eu teria mencionado um imperador só nessa região. Falar que tinha tudo, mas sua irmã não foi tão comentada assim. Outra coisa que quando retornarmos é melhor ficar atento. Ao que parece, um ex-samurai que eu vou tentar lembrar o nome aqui, mas enquanto isso, ele reencarnou e também está ocasionando ataques em suas ilhas. Sabem o nome dele? Gui... 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 Ele voltou? É sério. Eu posso ajudar vocês nisso depois. Fico pensando, esse cara acabou de acordar de um bagulho e já tem um monte de preta para resolver, né? O imperador não é fácil não, mano. É. Zang, enquanto eles estão falando ali, eu venho para cá e eu quero... Eu vi o Robert pegando nessa espada? Viu? Você estava lutando aí perto? Cara, eu dou uma cutucada nela com o cabo da lança para ver se ela pega fogo. Cara, pegar fogo ela já está pegando, ela não para de pegar fogo. Ah, nunca? Não. E é fogo tipo fogo? Você vê que aquela... Sabe quando está aquela... a brasa de churrasco assim, está só aquela lâmina de fogo quente no carvão? Não chega que está o fogo subindo, mas você sabe que está quente, precisa de tocar. Aham. E o cabo dela também? Não, o cabo dela é... Você vê que é um cabo meio assim... Quase uma cor prata com um aspecto meio de ossos assim, na guarda dele. Tem um aspecto de ossos ali e outros materiais no cabo. Eu olho para trás para o Kirei e falo, Kirei, você sabe que esse negócio que está pegando fogo? Eu vou chegar perto e dar uma olhada. Quando vocês começam a se aproximar para ver essa espada, ele fala lá de longe assim, o que vocês estão enxergando nessa espada? É osso e fogo? Está um pouco mais para cima da espada, precisamente. Eu olho para cima da espada. Eu olho para cima. Vocês não veem nada? Só parede. Detectar uma ameaça. Alguma coisa? Cara, quando você detectar uma ameaça, você detecta que tem uma ameaça vindo da espada, com certeza. Senão, é algo que vai te atacar imediatamente, mas, tipo, está de prontidão. Tipo uma maldição? Tipo... É, tipo uma maldição. É, realmente tem alguma coisa aqui e não é pacificada. Olha, eu sou bem leigo na magia, então também eu não estou vendo. Eu não sei usar esse negócio aqui, mas o que é isso daqui que está quebrado embaixo? É só uma mesa, normal. Não tem uma bainha? Eu olho dos lados. Não. Eu, tipo, claramente estou procurando algum lugar para colocar ela. Não tem. Ela está solta aí. E eu olho para cima de novo, porque eu não vi nada. Enfim, essa espada, aparentemente, tem um... alguma coisa dentro dela. Talvez querendo sair ou talvez só querendo um portador para ela. Mas... não parece ser muito amigável. eu não recomendo. Se está aqui em um lugar tão horrível quanto esse, eu queria dar uma olhada em volta assim. Inclusive, eu vou fazer questão de derrubar esse lugar inteiro para eu tiver minhas forças totais. Eu não mexeria nada não. Deixa aí melhor. De verdade. Será que... É, realmente o problema é mexer com ela ou deixar ela aqui. Se tiver alguma coisa selar ela e levar para algum lugar seguro, bem melhor. Eu vou selar esse lugar inteiro, desabando ele. Mas esse item com certeza vai sobreviver aos impactos. Só vocês sabem da existência dele. É. E eu? E aquele negócio lá? Eu aponto para o bagulho. É que o lá estava rodando quando a criatura estava contigo. Você apressou ele para dar uma olhada no negócio? Cuidado que o show explode. Explode? O que explode? Ah, ele saiu. Eu vou perto dele e saiu fogo desses lugarzinhos aqui. Eu vou passando o cabo do... Sai fogo? É, para cima. Você vê que na hora que você fala isso ele dá um soco no negócio. Tá. Caralho, ele dá um soco e o negócio explode do mesmo jeito lá. Sobe o fogo alto para caramba, não sei o que. Vocês não enxergam nada. Para vocês o cara desapareceu, tá ligado? Morreu. Quando volta, você escuta o grito dele tipo... Ele grita alto enquanto o fogo está subindo e o grito dele vai engrossando. Tipo... Eu saí de perto daqui. Quando o fogo abaixa, vocês veem esse bichinho aqui. Nem fodendo. O dragão de terra do LOL, cara. Ué? Aí você vê que a voz dele agora está mais grossa. Aí ele fala... Agora sim. Se vocês tivessem falado disso antes e saiu fogo do chão, vocês teriam poupado muito o meu trabalho. Cara, esse cara não vai matar gente, né? Eu... Cara, poupado... Eu fico meio que atônito com a bagaça. Tipo, não tenho o que falar. Eu fico gaguejando. Se vocês não têm mais nenhum assunto nesse lugar, como eu disse, eu pretendo derrubar esse lugar inteiro. Corre, pessoal. Corre. Cara... Cara, vocês veem aquele efeito do filme do Hobbit e do Smaug? Quando o Smaug vai soltar o fogo, o peito dele começa a acender, assim. Eu tô aí. Vocês querem essa espada? Eu pulo pra cá, velho. Eu vou catando as coisas que estão no chão aqui, Zan. Se ficou alguma coisa no chão... Tem a Garbo de que elas estão no chão? Então, eu pego as coisas que estão no chão e vou saindo de... Eu pulo aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Pego as coisas. Cara, eu vou correntinho ver se tem alguma coisa a mais nesse baú aqui, ó. Enquanto você sai correntinho, você sabe que ele começa a soprar, velho. Sopra aqui nessa coluna. E aí, mano, é fogo pra cá. Solta no chão. Um tempo de espera, pelo menos, né? O desgraçado. É, você vê que ele tá muito puto, velho. E com razão. Eu, pela curiosidade aqui, irei tocar no cabo da espada. Ver o que tem aqui. Tá, peraí. Esse baú aí, se eu não me engano, vocês já lutearam. A única coisa que vocês disseram pra cá é isso. Desse daí que eu reorientar, era a manopla que tava aí dentro e do outro era o cor. que vocês não tinham pegado do baú. Vocês deixaram aí. Então, nesse daqui tem uma manopla de que você tá. Tá. Que o Boris tinha visto, mas ele não pegou. Ele pegou a daga e saiu correndo. E nesse aqui tem o couro que o... Acho que foi o Eto que abriu esse. Eles tinham tirado o arco, né? O couro tava lá dentro ainda. Que couro? Aqui no outro baú. Tem um... Tipo uma... Uma couraça. Uma armadura? É. Ah, tá. Não, essa de couro acho que o Eto pegou, não pegou Eto. Então, acho que ele tirou só o arco durante a batalha. Na pressa. Então, a armadura de urso que pegaram. Sim, a gente já pegou tudo. Tinha uma armadura de urso que você falou que tinha aqui, eu acho. Uhum. O balde que eu... Mais alguma coisa. A gente pegou tudo, na verdade. Acabei de pegar isso daqui e tô metendo no pé. Só a manopla aqui não, então. Eu peguei a manopla agora. Ok. E eu tô aqui, ó. Beleza. Quero usar uma magia. Tá, ele falou que ia pegar... Ele pegou na espada. Sim, vai primeiro toque. Faz um teste de vontade pra mim. Ok. Tá, com a coisa eu já vou ter que levar o querer embora junto. Vim de natural. Ok. cara, você pega a espada na sua cabeça e você escuta uma voz bem demoníaca falando na sua cabeça pra você. Finalmente um portador digno da minha força. Leve-me nesse lugar. Me tire daqui. Use-me em seu nome. Ok, depois conversamos mais sobre quem é você. Vamos sair daqui primeiro. Bota na bainha que eu tenho, Zane. Será que ela queima? A bainha? Cara, ela não chega a queimar, mas fica quente. Ok. Tá de boa. Vou levá-la daqui e fugir daqui antes que o Dragon exploda tudo. Ele tá tacando fogo, velho. Eu tô aqui esperando ele parar de tacar fogo e eu vou meter o pé. Ele tá girando e tacando fogo. Ele não tá parado no lugar especificamente, não. Cara, quando eu passo aqui ele deve ter uma audição boa do caralho. Eu berro pra ele esperamos você lá fora. Tipo, como se ele fosse esperar a gente, né? Mas eu berro isso e foda-se, meto o pé. Encontrarei vocês na taverna se é lá que pretende ir. Eu acho vocês. Não se preocupe com isso. Ele continua. Passando aqui eu penso ele podia dar uma carona, né? Depois que vocês saem ele já tá com fogo em tudo antes de vocês fecharem a porta atrás de vocês aí vocês viram que ele dá um rasante pra cima e aí explode o teto e aí ele sobe. E aí vocês voltam pro primeiro andar agora que é aqui. Cara, quem que falou que queria descansar na bagaça mesmo? Eu queria, cara. Mas vamos embora. O Yves te falou que ele não falou nada. Pare de apertar muitos oks. Meu Deus. Eu tô precisando dividir o zinco. Tá pesando aqui eu tô ficando só fora. Pois é, o Hector tá sentindo um peso maior na vida dele. Cara, eu cheguei aqui e olhei pra trás o bagulho explodindo lá. Eu dou uma descansada aqui, cara. Porque eu levei dano pra cacete na última luta e eu não tô muito bom não, cara. É, vocês assim chegando aí como vocês estão pensados do combate que vocês tiveram. Vocês estão bem fudidos aí. Alguns quase morreram. Levantaram do chão aí na morte praticamente. E velho, pra vocês assim, esse lugar agora só de ter uma folguinha pra vocês respirarem é um hotel de luxo, assim. Vocês estão literalmente num lugar que você aceita demoníaca. Mas pra vocês agora é um hotel de luxo. Nossa, finalmente pouco de paz. Sim, eu imagino, cara. Não, eu tô cansadíssimo. Tô cansadíssimo. Eu vejo que o ato tá pesado ou carregando muito peso. Você quer uma mãozinha, cara? Ah, você me passa alguns itens aí que a gente divide, né? Por favor. Eu desço num canto aqui, Zang. Eu meio que me escoro na parede e dou uma 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 agachada ali, sabe? E falo meus amigos meio que cansados de ver aquela parada e eu acho que vai ser muito difícil a gente tentar fazer algo com com o Sully e com o Robert, hein? Só vai estar cortando pra mim, Tomás. Tem como falar, não? É por causa do fone, cara. Peço perdão. Eu vou dividir os itens contigo aqui. Viu? Você manda no chat aí o peso. Tem uma carguinha aqui. Beleza. E se ajeitam aí pra descansar um pouquinho. O Boris, tá, viu? Que não falou uma palavra até agora. Acho que ele tá multado, tá? Matheus? Ajeitando, provavelmente. Discord bugado. O Boris encontrado morto após o dragão. Sim. Ele ficou pra trás. Ficou lá no... E montar no dragão. Apaga a ficha, Matheus. Sim. Pô, você não vai apagar o Sully não, né, o Reandro? Não, tá lá agora. Tá até o couro aqui ainda, pô. Zang, eu... Eu vou no canto ali, dou uma agachada, pego... Cara, cadê a comida? Pego uma ração de viagem. Começo a comer ali. Tranquilo, meio que... Pensando na parada dos... Dos perdidos ali, né, do... Do Sully, do Robert. E, tipo, eu tô comendo... A ração de viagem, ela é como se fosse realmente um... Tipo aqueles pães élficos, né, como se fosse um bagulho daquilo. Cara, enquanto você senta aí e come a sua ração de viagem, você não tinha percebido por causa da correria do dragão tacando fogo na sala inteira, mas enquanto você tá vendo ali o Eto e o Kirei passando ali os itens um pro outro, né, arrumando as mochilas deles e tal, você percebe que na... o Kirei tá com a... na bainha dele, a espada ali. Pelo brilho, você percebe que é ela. É. Cada um que enfrenta seus... seus demônios, né, cara? Eu olho assim, falou, Kirei, esse bagulho não vai pegar fogo aí, não? Aparentemente, se comunica. E... Diz que eu sou um portador forte e não tá me atacando. Aí você escuta uma sua voz de novo, Kirei. Não fale com as suas formas de vidas inferiores. Eu falei... Eu tava falando antes, né, Zang? Você não vai ficar louco por causa desse negócio aí, não, né? Não. Por enquanto, eu acho que não. E foi bem na hora, Zang. Foi muito bom. Tá. Eu falo, bom, sei lá. Cara, a gente pegou bastante coisa. Eu peguei esse negócio aqui, uma manopla. Parece que isso daqui... Ela cabe na minha mão, essa manopla? Cara, ela cabe. Ele falou, ó, tem um negócio aqui que parece ser bem interessante, mas eu não sei se com a minha lança vai dar... Com a minha alabarda vai dar pra usar esse negócio. É meio estranho. Oi? Você vai colocar ela? Cara, eu... Eu meio que... Tô meio que colocando ela pra ver se eu consigo segurar ali. A alabarda, se ela facilita a pegada, alguma coisa parecida. Cara, você coloca as manoplas nos braços aí, né? Ela fica ali no seu braço... É braço que fica perto do punho, né? Braço e anti-braço em cima. Ok. Então ela fica ali no seu braço, né? Protegendo ali seu braço. Quando você coloca as duas, por exemplo, você não sente nada assim. Só que tem nada. Ah, elas são ombreiras, então. Desculpa, Zang. É, mas é manopla. Peraí. É anti-braço, é mão, anti-braço, braço. Isso. Mão, anti-braço, braço. Anti-braço. Ela fica no anti-braço. Ah, tá, entendi. Beleza. Tipo uma vem-braça, né? Vai ser manopla. Aham, entendi. Então você coloca ela ali no seu braço. Quando você coloca as duas, no princípio você não sentia nada enquanto você estava só com uma. Quando você coloca as duas, cara, parece, na sua cabeça, que você está sendo controlado. Seu braço está se mexendo involuntariamente, velho. Involuntariamente? É, os dois. Você tenta se mexer na barda, ela vai toda torta. Seu braço fica tremendo. Você estica o braço sem querer. Eu falo, pessoal, não estou segurando isso aqui, não. Eu solto a la barda no chão para tentar não ferir ninguém. Você solta, seu braço fica lá, socando o ar, dando tapa. Cíndrome do meme fantasma. Você está loucaço, velho. Eu consigo tirar isso, não? Cara, você tenta tirar, mas você não tem coordenação para fazer isso. Oh, me ajuda aqui. Esse negócio, isso daqui deve falar também, Kirei, me ajuda aqui. Acho que eu não estava falando, senão você teria escutado na sua mente. Vou tentar ajudar ele. O que eu faço, Zang? Que porra é essa? Cara, você vai lá, com muita dificuldade, faz só um teste de reflexo para mim, por favor. Ele está realmente mexendo membros descontroladamente, meus braços. Cara, que porra é essa? 20 nos dois. Dois vinte. É para cada braço. Cara, você consegue ali, apesar do... Acho que meu discordo faleceu. Ficar mexendo o braço loucamente para lá e para cá, você consegue ali pegar o tiny dele mexendo e você tira ele rapidinho e puxa ali o que prende ela no braço e as duas caem no chão assim. E aí você volta contra o negócio dos seus braços, Kirei. Cara, eu não quero esse negócio aqui não. Deve ser... Deve fazer... Deve fazer parzinho com essa espada aí. Eu coloco no chão, Zang. Eu não quero nem ficar perto desse crime aí, cara. Beleza, você deixa no chão. Eu falo, ó, se alguém quiser, pode pegar. O que mais que eu vejo ali? Eu tô meio que funcionando as coisas que a gente catou. Tinha o arco. Tinha a lança. A lança também, né? A lança tá junto aí. E a armadura, né? Ah, tem o fruto de gazil também que vocês pegaram. O talismã da serpente. Mas acho que ele deixa no chão. Porra, você tá doido? Despegaram? Você é louco? Claro. Tá no inventário. Eu peguei, você é louco. Ok. É isso. E o chapéu do capelo. E o chapéu. Cara, é... E a lança, né? Eu vou esperar eles fazerem o que eles têm que fazer aí. E falo... Ô, Eto, tem alguma coisa... Eto, não. Kirei. Tem alguma coisa mágica nesses itens aqui? Dá uma... Observado. Primeiro na... O que ele tirou desesperadamente foi o que tá acontecendo. A manopla? Isso. Vai lá. Misticismo. Vamos lá, Deus. Pelo amor de Deus. Doze. Meu Deus, eu tinha um três. Cara, você consegue detectar que realmente tem encantamento nessa manopla. Algo que aumenta a defesa do portador. Você consegue detectar assim. De alguma forma, ela aumenta só a defesa ali. Você só não consegue detectar o que... Por que que acontece a outra parte que tava dando ali no... Cartorque, né? Os movimentos involuntários. Ok. Mas você consegue chutar que deve ter realmente uma... Algo que precisa ali... Precisaria ser purificado ali. Ok. Isso não é com medo. A gente leva pra um sacerdote depois. Tem algo que tá... Isso aqui é pra te ajudar. Aumentar as capacidades defensivas. Só que... Tem algo por trás disso que tá fazendo você se mover os membros. Mas não é de todo mal, não. Guarda porque dá pra purificar isso depois. Tá. O chapéu, ele falou que é bom pra mim. O fruto de Liga do Brasil tá com você, né? Comigo ou com o Tanás o fruto? Agora tem que ver. É que ele tava na minha ficha. Ah, tá com você? Então provavelmente você que pegou. Na do reto não tem nada. Então, eu falei que eu queria catar tudo. E agora eu tô ajustando as coisas daqui. Eu já ia apagar daqui, hein? Tá até, inclusive, fruto amarelo de Ignazil. É... Será que eu consigo ser mágico ou natureza pra identificar? Cara, pode fazer... os dois. Sobrevença e misticismo. Ok. Fazer de misticismo primeiro. Treze. Tá aumentando. De um e um a gente vai. E survival. Minha ficha ainda tá em inglês. Toda semana é isso, bicho. Tem que consertar isso depois. Nove. Nossa. Cara, você consegue detectar que é um fruto. Isso é... Alvo. Você consegue ver que é alguma coisa que pode ser comestível, né? Você não sabe pra que poderia ser comestível. E, de fato, tem alguma propriedade mágica ali. Algo bom. Mas você não sabe exatamente o quê. Ok, eu vou ter que identificar essas coisas mais tarde. com mais paciência. Esse chapéu, ele é... Qual é que ele é, Zan? Você tem uma imagem dele? É tipo aquele chapéuzinho de formando, sabe? Eu falo, cara, o... O dragão falou pra eu usar esse negócio assim, mas ele é meio estranho isso, não é? Ah, se ele falou... Ah, mas eu... Se eu aparecesse na minha vila com isso daqui, eles iam dar risada em mim. Tô sendo bem justo, bem sincero, Zan. Parece que ele ficou inteligente, mas tem tanto. O rosto colocou ainda? Eu não coloquei, eu coloquei só aquela hora. Eu fico olhando aquele negócio, ele é meio estranho. tipo, tem como você dar... Tem como dar uma amassadinha nele pra ele ficar menos capelo? Amassadinha? Amassadinha. Cara, uma dobrada. Ah, você pode tentar dobrar. De boa, não é algo impossível, não é metal, né? Eu tento dobrar. Mas você quer dobrar ele como? Ah, amassar ele, sabe? Pra ficar... Ao invés de um... Exato. Quer dizer que eu chamo aquele chapéuzinho de... Não, de que... Não sei se é da Índia. Isso! É da... Um coninho lá. Tipo do... Meu Deus, é. Do Raiden, do Mortal Kombat. Se ele conseguir, tá lá. Mas que tem essa, tem mais. Cara, faz um teste aí de... Força. Só pra ver o tão forte que você vai quebrar. Tem que ver aí. Tem mágico, né? Quebrar esse negócio... Tá, você quebra ali e você acha que ainda não estragou a parada. Tá menos ridículo, mas você acha que ainda estragou. Tá. E se eu... Ele voa? Se eu colocar na cabeça ele voa? Ele voa? Não, ele fica de boa. Tipo, eu mexo a cabeça, aparentemente ele desce e ele cai fácil? Não, a única coisa que você vê quando você mexe a cabeça é aquele... Aquele negocinho do... Aquela fiatinha de corda que fica? Cara, deve estar muito ridículo. Ela balança de lado para o outro. Eu preciso de fanart disso. Cara, eu também precisava, hein? Zang, eu vou deixar esse bagulho na cabeça só porque o cara falou que é bom e eu sou burro. Então, tipo, né? Cara, quando você põe o bagulho na cabeça, olha essa sala que você já analisou de outros olhos. Você começa a pensar em possibilidades como você não tinha pensado antes. um lugar que você poderia olhar... De alguma forma você acha que melhorou suas capacidades cognitivas aí. Eu tava duplicando os neurônios. Zang, eu acho isso bem interessante, cara. Eu fico um pouco feliz com essa coisa. Parece que esse bagulho daí tá mexendo na minha visão. É o que eu imagino de início. Tipo, sendo bem sincero, nossa, isso aqui tá me clareando a mente, entendeu? Tá bom, vou usar. Deixa eu ver o que mais que eu poderia usar. Eu coloco isso aonde? Na minha ficha? Pode colocar no inventário? Anotações? Tá, vou colocar no inventário. Coloca uma anotações que você entendeu até agora. Uma pergunta importante. A armadura elemental de urso é pesada ou leve? Acho que é pesada, né? Ah, peraí que eu tenho anotado. Se for pesada, eu vou passar por real nisso aqui. Vai servir pra ele. Tá encantado? Deve ser forte. Não, essa daí é leve. É os status do couro batido. Aproitar é vestir, então. Sentar ver se tem alguma coisa diferente em mim. É o Boris falou que aceita aí também. É o couro batido mesmo. cara, ninguém usa essas paradas de inteligência e sabedoria no time? Que parada? Ah, pra usar o capelo pra ficar mais esperto, potencializar melhor os caras. Bom, tem uma perícia saindo bem off, eu tenho uma perícia que quanto mais inteligência eu tive, não sei se isso influencia diretamente na inteligência ou em perícia, mas quanto mais inteligência eu tiver, mais eu faço outras coisas. Não, eu tô falando em off mesmo como jogador, não como... Mas enfim. A título de regra pode colocar na notação aí que se o negócio ele dá mais 5 em teste de conhecimento e investigação. Isso é bom, hein? Muito bom. Como é que eu coloco isso aqui no... Coloca no outros, na perícia. Ah, tá. Conhecimento mais 5, então isso aqui fica mais 7. Se não quiser confundir com o bônus do level, coloca tipo 2 mais 5. Ah, dá pra colocar 2 mais 5? Boa. É, tem alguma coisa aqui. Hã? Tá, tá cortando. Não tem 5 pra lá que não. Vai, tá normal. O teu tava cortando agora. É, tem alguma coisa aqui. É, o bot to me, provavelmente, essa bosta. ele tirou o Matheus ao invés do bote. Não, eu dei barra stop no bote. O Matheus foi lá pra baixo. Vamos lá na taverna musical ali embaixo, talvez se volta. Vamos. Fala aí, Matheus. Vixe. Tá falando nada. Tava falando esse instante, cara. Volto lá em cima, então, deve ser aqui. Alô? Opa. Vamos ver se você fala lá em cima agora. Vamos lá. Não, lá eu sei que não que tá indo. Lá eu tenho que conectar da índole de roda. Tá. Tá bom. Deixa eu adicionar aqui. A voz do Matheus tá normal pra vocês? Tá robotizada. Tá meio robotizada a parada aí. O Matheus, antes de passar a armadura aqui, antes de passar os dados dela, já que você quer, já tô com uma espada suspeita. Ué, aqui não tem limite. Entra numa sala que eu te puxo, Tanatsu. Fica lá na que você tava. Eu. 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 Estão escutando ainda? Sim. Sim. Entra. Ok. Agora todo mundo tá on aí. Boris tava dormindo de pensar, você acordou do nada. Peço desculpa. E joguei aqui a armadura elemental de urso na cara dele. Toma. Use. Peso. Já tá no chat, já. Onze de peso. Só que é encantada, então vai o seu peso. E faltou ver só a lança agora, o que que tem nessa lança. É, vou identificar a lança agora. Tentar. Vamos lá, misticismo. Eu confio no seu potencial, hein. 14. Tá aumentando. De 1 em 1. Foi 12, 13 e 14 agora. Ok. Cara, quanto a lança, como você consegue detectar dela, é... Ela tem aspectos muito semelhantes com uma lança montada, assim, de cara, quando você olha. Então, você imaginaria que ela seria algo parecido com isso. Ela tem algumas espécies de... Tipo, de escrituras, né, nela, assim, alguns talismãs, todos remetendo a algum tipo de dragão diferente. Então, você vê que tem marcações referidas a um dragão vermelho, a um dragão azul, vários tipos de dragões elementares diferentes, né. Então, você imagina que ela tem algum impacto aí quanto a essa espécie de monstro específico, né. É... O que mais que eu posso ver aqui? Ah, tá. E você também detecta que ela tem um efeito mágico nela, além disso tudo, que você já conseguiu detectar. Só que esse você consegue ver meio embaçado, assim, o que ele é de verdade. Você sabe que tem mais alguma coisa, mas esse aí você não conseguiu pegar especificamente. Ok, a lança tem o seu modelo baseado em uma lança montada, então, acho que duas mãos é necessário para empunhá-la. As runas são referentes a dragões, então, ela deve ter alguma coisa que se envolva em dragões, ou ela funciona melhor contra dragões, não posso te falar isso. E tem alguma coisa que eu não consegui identificar meio oculto sobre ela, então, quando você for usar, tem que perceber alguma diferença. Eu pego ela, Zang, e eu vejo mais ou menos qual que é o peso dela. Cara, você estima, assim, que ela pesa mais ou menos uns 7 kills. Uh, é pesada, hein? É uma fodendo lança. Sim. É mais pesada que a Labarly, inclusive. Tá, uma lança, o nome dela é Gae, não sei o que. Gaeboge. Gaeboge. É. B.O.ge. Após, tem várias anis e várias mitologias. 7 quilos. Uhum. Tá, eu tô pesado com ela. Eu... Tem que fazer algumas coisas, cara. Eu coloco as outras lanças que eu tenho no chão. A coleção de lanças, é que o cartão começa a tirar a lança da Lugilão. São duas Labardas. Essa daqui, e agora ele tem uma terceira. E eu tento ver a diferença dela em peso, se eu conseguiria utilizar ela sem penalidade por ela ser meio que uma lança montada. Cara, você consegue. Você vê que ela é bem manejável, né? Quando você tenta dar uns golpes com ela. Só que você realmente tem que utilizar das duas mãos pra poder usar ela, né? Ela parece realmente mais pesada que as outras. Quando você testa uma por uma aí os pesos. Vocês de fora estão vendo basicamente o Cartoon brincando de espetar o vento, tá? Testando cada uma das lanças. Mas você consegue, sim. Você imagina que não vai ter nenhum problema usando ela sem estar montada. A distância dela, o tamanho dela é o mesmo das lanças normais? Eu só preciso lembrar se a lança montada tem esse mesmo negócio da Labarda. Não tenho certeza. Negócio de haste? É. Ah, deixa eu ver aqui que eu acho que tem. Acho que tem. Tem, porque eu criei um personagem e não sei o que tem só porra. Ah, tá com média de distância. Lança montada. Arma alongada até então. Mesma coisa da Labarda. E eu consigo utilizar o cabo dela pra tirar os oponentes de perto de mim? Da mesma forma? Você vê que ele é até mais resistente que a Labarda que você tá usando. Aham. E ela é feita do mesmo material? Eu consigo verificar se ela é feita de madeira tolum? Não, não é de madeira tolum. Mas não é algo assim que... Ah, eu achei essa lança aqui no mercadinho. É, material desse metal lascado com cordismo não sei aonde das montanhas sussurrantes não sei de onde. Eu tô analisando ela ali. Cara, eu guardo o resto dos itens ali que eu tenho. E... Deixa eu só ver aqui. Importante lembrar também dessa caverna que vocês estão aí que vocês não exploraram ela inteira, né? Sim. Vocês optaram por só olhar até aqui pra ver se passavam alguém e foram direto pra... pra dungeon aí da Lapserpente. É, tem essa... toda essa parte aqui ainda, né? Cara, mas o meu personagem ele tá um pouco cansado, velho. Tô falando bem sério. Eu não tô muito bem, não. Tô falando que eu tô andando. Descansando. Dando aquelas pausas pra respirar. Tá todo mundo aqui super pesado. vender algumas coisas no mercador. Cara, tem um mercador aqui em cima. Então vamos morar pra ele, né? Aí eu falo será que ele ainda tá lá? Será que o dragão não passou por dentro dele? É verdade, né? Realmente, né? Nossa. É muita verdade. Verdade. E o Boris vai identificar uma duração. Vamos voltar porque eu realmente sofri alguns arranhões ali que estão me deixando um pouco... Não querem montar o acampamento aqui? Aqui é meio perigoso, eu acho. Aqui eu não gostaria aqui, não. É armadura de coro elemental. 18. Você tá fazendo o que? Deixa o que era do urso? Na dura. Que é a última coisa que falta, eu acho. Cara, você percebe assim... Pior que eu acho que o Boris tá usando ela. Não sabe o que é no corpo dele. Tá tipo a pau panueira, assim. Mas tudo bem. Ah, pra mim não é história. Tem gás. Ah, pega aqui. Você vê do nada que ele tem que que a armadura começa a chapa aupar e ele começa a tentar identificar o que ela faz. Como eu falei, né? Ela parece realmente uma armadura de coro batido, só que ela é feita com um coro específico. Como o próprio... O nome já diz aí. Urso elemental. E você consegue detectar que ela tem algumas propriedades contra o frio, né? Então ela torna essa resistência contra o elemento de gelo ou água, no caso. Ok. A título de regra é um turno de redução de 10 de dano aí, tá? É... Que eu ganho de eletricidade. É uma armadura de coro batido comum, só que encantada com proteção contra o frio e a água. Ataques elementais são uma sofrida desse tipo. Bem reduzida. Então ele é a prova daquele bafinho gelado no cangote. É. Usar essa armadura de noite dessa é bom. Que bafinho gelado, velho. É, Arthur, você falou que você tá com um perigo de você cair, você tá muito ferido, mas você acha que ficar aqui é seguro? Eu acho que a gente tem que pelo menos subir pra ir lá no mercador, cara. Ver se ele tá vivo e tentar comprar a estrutura. Eu concordo. Vamos tentar sair daqui então, pessoal? Vocês estão prontos? Vamos indo. É. Os mais resistentes que estão de pé ainda vão na frente. Vamos com a muleta apoiando. Ah, vamos lá, vai. Pior que eu tô bem de HP, cara. Ah, eu tenho coisa pra usar aqui, mas eu não quero usar tipo poção, essas coisas. Sei lá. Eu me... Assumo a... Então tá, eu puxo a punta. Eu recaio na pistola e vou indo na frente. E eu vou com a lança, tá? Ok. Vocês conseguem chegar lá na porta da caverna sem muito problema. Realmente não tem nada ali de onde vocês passaram até chegar na porta. Não tem nenhuma surpresa nova. A tinta no show continua do mesmo jeito, vocês viram. Só que vocês imaginam que o bicho que tava fazendo as tintas estar morto não vai sair mais nada dela, né? Uhum. Só que enquanto vocês passam aqui, faz pra mim um teste de percepção. Ah, teste de percepção clássico. Vamos ver quem tá perceptivo hoje. Pô, os meus dados não estão acima da faixa de 10 a 15. Tá, Eto e Boris, vocês quando estão começando a subir aqui nesse montinho aí, né? Vocês escutam um barulho tipo vindo daqui de onde vocês não olharam direito? Barulho tipo de alguém mastigando, tipo... secando algum urso, parece que tava chupando urso, tá ligado? Meu, o senhor tem alguma coisa pra mim. E aí vocês escutam depois um arrotão, vai... Todo mundo coloca suas armas em mão e sai correndo porque tem alguma coisa devorando alguém ali do lado. Meu, é ótimo, eu vou... eu vou indo. Eu não morro, mano. Cara, eu saio daí, eu não quero lutar agora, não. Skug, faz pra mim o teste de percepção. assim. Nossa, tá muito gostosa da sua comida. Você tá muito focado na sua comida. Você tá aqui, ó, se eu te falo assim. Meu Deus, é um monstro terrível, mastigando três níveis. Ô, ô, Nicolas, sabe o que você faz agora, então? O quê? Você refaz sua ficha aí, cara. Faz outra. Então, né, porque o dragão derrubar tudo nisso aqui, não é verdade? Eu não... Eu ia fugir a tempo. mais que eu tenho os escumbros caindo. Beleza. Beleza, você chega na... Fala, fala aí, falei. Eu tô vendo o que aí. Cara, aí onde você tá, deixa eu colocar um... É que tinha umas cobras aí e tal. Eu vou colocar pra revelar só pra você. Tá. Tinha cobre, você escutou o barulhão também, né, dos bagulhos que caíram, quebrando. Eu vi o... Eu vi o... Eu vi o... Cara, eu tô focadastro, tá com medo. Eu tô comendo a boda, porra. Ele tá tão concentrado, ele não tá escutando nada. É um ogro de verdade, parabéns. Então, porra, aqui, tudo pelo RP. Mano, você tá jogando aí, né, porra. Tá, aqui, eles vão saber o que eu vou ter que narrar, mas, cara, aqui você encontrou um osso de alguma coisa que parece um dragão. E você pensou assim pra você, pra dentro de você, você falou, pô, eu nunca comi um dragão antes, velho. Tipo, não tá vivo, mas tá bom, né. Aí você, não, você começou a arroar os dentes aí com o osso mesmo que você tá pegando ali, velho. E aqui atrás, enquanto você tá mastigando, quando você vai pegando a cabeça, pega o pescoço, seu apetite é praticamente insaciável, quando você começa a pegar alguma coisa que você gosta. Você percebe ali na parte de trás das pedras que tem alguma coisa escondida ali, velho. Alguma coisa assim entre as pedras. sem investigação pra mim. Caralho. Caralho, dois, um seguido, velho. Não existe isso. Cara, você olha assim, você acha que tem alguma coisa, mas fala, deve ser minha imaginação, acho que eu tô com fome. Eu vou continuar comendo. Aí você começa, aí você pega ali essas pedras pequenas, você quebra a pedra pra achar o resto do do corpo do bicho, você vai comendo quase que eu tô fazendo aí. É? O que que eu tô fazendo aí? Você tá comendo os osso do dragão. Mas por que eu tô nessa caverna? Cara, por enquanto você foi fazer a sua missão de você tá procurando aí o imperador também, Você foi contratado pra pegar, ir atrás dele. Só que enquanto você tava procurando, seguindo as pistas, você meio que se distraiu aí com o seu prato aí no momento. Graças. Aham. Então você até, enquanto você tava aí nessa caverna indo pra direita, quando você foi pra baixo, você encontrou uma daquelas cobras de tinta, você inclusive tentou comer uma delas, não gostou muito, acabou cuspindo. Eu ia perguntar, deu pra comer ela? Você comeu, mas não gostou muito. Aí você acabou só comendo por desgosto, tá ligado? Tá ruim, mas foda-se, vai lá, foda-se, vai lá. Zero discriminação. Quando você tá explorando também, você vê aqui atrás, você encontrou um baú, tá? Esse baúzinho aqui. Aham. Você tá explorando pra cá. E aí dentro, você encontrou 600 chibares. Ok. E três poções de curar ferimentos. 600 chibares. Mas esse Google é foda, porque a gente faz quatro sessões procurando um piso, não achou nenhum e um dia de trabalho. Assim, em minha defesa, eu tenho um blackguard de guarda, tá bom? Então, é quantas poções de curar ferimento? Três. É aquela cura 2D8 mais 2. Ferimento. 2D8 mais 2. Valeu. Ok. Beleza. Aí você... Pô, só maior que isso, não só não? Pode ser. Ok. O poder grandinho. Tipo assim, tá bom. Beleza. Por que ele fica flicando loucamente esse modelo? Enfim. Quando o on-hover dele aqui, ele dá ruim. Bom. Mas beleza. Eu vou... Eu vou então ficar procurando comida aqui. Ver o que eu acho. Vem cá vendo também se tem bicho por aqui. Tipo, algum ratinho, alguma coisa assim que também dá pra comer. Cara, você não encontra nada além dessa alçada aí desde que você viu. Você até, como eu falei, viu as cobras de tinta, né? E você viu que depois de um tempo algumas que estavam aqui rondando, elas meio que explodiram. Estavam aqui atrás. Com as cobras aqui que você viu que elas explodiram depois. Posso fazer uma intuição pra tentar imaginar o que, por que elas explodiram do nada? Pode. Pode. Olha, do terceiro mundo seguindo, o Niko. Nossa, se for ter três, um seguido vai embora, na moral. eu ia real, eu ia fazer a ficha. Ida igual a autodestruição de ficha. Cara, o segundo que você acha assim do que pode ter acontecido com elas é que, assim, obviamente você sabe que não é normal uma cobra descer desse jeito, mesmo porque você já comeu cobras antes e elas não têm esse gosto. Então você imagina que realmente alguma coisa mágica e seja lá qual magia que tenha feito essas criaturas não existe mais. E elas também deixaram de existir. Tá. Eu vou então olhar. Ele tava aí quando explodiu as paradas? Ele tava. Isso aqui tá acontecendo agora tipo um flashback, não é? Tipo isso. E aí então, daí depois tá bom, eu vou olhar. Agora é quando ele tava passando ali que você tava vendo que eu ia comer. Isso, daí eu vim aqui comer, comer o que eu tenho ali. Ah, ali eu esqueci de comprar ração, Zang. Que bom então, já tá comendo. Depois eu vou pegar um dinheirinho aqui pra comprar ração, tá? Inclusive, já aproveitando esse gancho, então enquanto você tá comendo aí o bicho que você já tá pensando na próxima refeição, você vai pensar, puta, vim viajar sem preparar, não comprei a ração de viagem, que merda, vou ter que subir naquele mercado e comprar a ração. Justo. Só que enquanto você tá terminando de comer aí, você teve que tirar essa espera do caminho, né? Você encontra que, apesar de você não ter visto de longe da primeira vez, você encontra essa paradinha vermelha que tá aí na paradinha vermelha aqui, ó. Cara, de alguma forma... Então, é um ovo. Cara, eu vou pegar ele. Mas não é um ovo normal. É, eu vou pegar assim, eu quero muito comer, fazer um omelete, porém, eu não tenho nada pra comprar pra fazer fogueira agora e eu tenho ciência, o mínimo que tem, de que eu tô aqui atrás de um dragão e esse é um ovo diferente. Uhum. Então, na verdade, quem passou a missão foi o mesmo pessoal que passou a missão pra eles, né? Sim, que foi aquele cara lá. Você falou com o mesmo cara, o Warner. Tá, eu vou... Então, pra mim, na verdade, eu penso, se esse ovo for valioso, talvez, ele possa valer mais comida do que um omelete apenas, entendeu? Uhum. Eu vou, vou então pegar ele, botar na minha bolsa aqui. Não cabe na sua bolsa, é grande, tá? Não? Eu pego ele, faz barulho alguma coisa? Não, só meio pesadinho mesmo. Tá, eu vou pegar então, botar assim, debaixo do braço, vou comer já, e vou, e vou, e vou ir pra, e vou ver o outro caminho lá que eu tinha, que eu vi esse outro caminho, né? Hum, você viu o portão, mas você não chegou aí pra lá. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada no portão lá, com o ovo assim, só que agora que eu tô com esse ovo, eu preciso ir embora logo. Beleza, depois que você termina de comer, que você pegou lá o seu ovo, você vem aqui pra esse portão e ele tá aberto, velho. Hum. Quando você viu a primeira vez, ele tava fechado. Eu ouvi algum barulho dele abrindo? Não, você não chegou a ouvir, você tava muito focado lá no que você tava fazendo. Eu olho pro chão, eu tento achar pegada alguma coisa. Faz uma investigação. Ou sobrevivência, você que sabe. Investigação, nove, sobrevivência, seis. Vou em investigação, até porque guarda, né? Ah. Tá, você consegue detectar que realmente parece que passou um grupo de pessoas aí, mas não um grupo de pessoas normal, né? Tem patas aí de, é, pés de diversos tipos. Aí onde você tá agora. Esse lugar, em direção à entrada. Esse lugar eu cheguei aqui como? Tipo, alguém me deu uma dica, eu investiguei e deduzi que o dragão poderia estar aqui. Você investigou e acabou encontrando esse lugar aí, né? Eu imagino então que pode ser ter um outro grupo mesmo que foi levado pra, que foi levado, tipo, sabe, pra investigar também, porque a bicha não passou a missão só pra mim. Eu vou tentar então, assim, eu já vou empunhar o meu martelo aqui, porque eu não tenho certeza se esse grupo vai ser amistoso, ou se ele vai querer pegar todo, sabe, tipo, putz, vai ver o covo de dragão aqui ainda e vai querer, e vai querer, pegar, tipo, me roubar ainda pra pegar mais dinheiro, sabe? Então eu vou tentar entrar aqui, meio, meio tipo, de olho assim, como eu tava preparado. O rastro pegadinho que você viu tá indo em direção à porta agora, tá? Tá indo em direção à porta? É. A porta, tipo, da caverna no caso, não? Eu vou só olhar aqui, então, o corredor e eu vejo aquelas armadilhas que não estão mais paradas, né? Isso, quando você vê o corredor, você vê aquelas armadilhas que também estão em cima da outra e alguém desativou de uma forma que destruiu as duas de uma vez só. Mas é o seguinte, então, eu vou tentar pegar, deixa eu ver o que eu tenho aqui, eu tenho um traje, um saco de dormir, um bordão, tem alguma coisa no chão que eu não conseguiria usar pra amarrar esse ovo e eu poder ter a outra mão livre? Cara, aí, especificamente, não, não tem nada, se eu conseguir usar assim, concordo, de qualquer forma, eu segurando o ovo eu vejo que é um pouco escuro. outro de investigação ou sobrevivência. Tá, você acha que um resto de corrente de uma das armadilhas dá pra você pegar e colocar em volta do ovo e ficar levando tipo de mochilinha, tá ligado? Vou fazer isso, então, porque eu quero ter a outra mão livre pra ficar com o meu escudo. Tá, faz só agora sobrevivência pra ver se você vai fazer um negócio decente. Ah, não é lá essas coisas, mas serve pro que você precisa, mas você consegue lá qualquer coisa, o ovo tem a casca um tanto quanto dura, não é, imagina? Sim. Então, qualquer coisa eu posso largar ele no chão ali que não vai quebrar nem nada, então... Você imagina que não? Até porque tava no meio de umas pedras aqui e não tá rachada, então... Inclusive, aquela região que você tava comendo o osso de dragão, parece que aconteceu um deslizamento ali e por sorte do destino, esse ovo não foi acertado, e se foi, não foi danificado. Esse dragão tá aqui, caveira tá aqui há um bom tempo já, né? Ainda tá um tempinho. Ok, bom, vamos saber, eu sei lá dos dois dragões, dos dois imperadores. Você sabe que eles existem, não é de hoje que você tá aí nesse lugar, então você já tem conhecimento dessa galera. E dragão não é algo tão comum, correto? Não que não seja comum, mas também não é uma coisa que você vê todo dia, tá ligado? Você só sabe, vocês o que vocês têm de conhecimento já que tem dois imperadores dragões de fato, mas não que são os únicos dragões que existem. Entendi, bom, vou ficar só em mente então que tem um dragão morto aqui que tava carregando um ovo, e bom, eu vou então fazer esse negócio de corrente, vou pegar o meu escudo, embainhar meu martelo de guerra e ir em direção, então seguir as pegadas pra ver se eu consigo achar o grupo também. Beleza, então o grupo tá indo pro mercado lá, né? Isso. Adivinha quem fez o mapa pro mercado agora? Aê! Aí sim. Então antes essa ânfora que você me passou é o quê? Eu tô com o jarro lá da mulher e essa ânfora é o quê? Irei... Esquipa depois. Pô, gente, já comeu esse bicho aqui, ó. Que bicho? É, o modelo é o mesmo, mas o bicho é o outro, tá? Como é que eu dou o stop nessa merda desse bote agora pra gravar você? Clear. 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 Tá, mas você tá, hein? Tá, você tá. Oito aqui. Só tô evitando falar pra não dar retorno e não atrapalhar a pessoa. Ah, ok. É porque você me passou uma ânfora. Essa ânfora é o quê? Exatamente. Pra ser sincero, eu só sei que tem uma ânfora no meu inventário. Agora de onde foi que ela saiu? Só deu. Eu acho que eu já tava com isso no inventário. Tá duplicado. Pronto. Posso que colocar... Que era que a mulher tinha passado, tinha uma ânfora no meu inventário. Skip. Agora foi, beleza. Beleza. Saindo a música infernal de Dungeon, você chega aí na loja do... Dente de Dragão. De novo. Um dente de leão? Dente de dragão. Eu sei, papai. É quando vocês entram, o cara já viu vocês aí, você falou, opa, vocês de novo? E aí, como foi onde vocês iam lá? Você viu nosso estado? Eu só tô ocupando também. Como o senhor tem noção, nós éramos 26. Estamos em 4. É, é verdade. Tô dando falta de um pessoal mesmo. Tão ruim assim? É... Um pouco. Recomendo ir pra lá depois. Acho que eu vou passar essa. Obrigado. Acho que eu ganho mais do que daqui. Provavelmente. Mas vamos lá. Vamos aos negócios. Ele põe os dois braços no balcão, assim. Que eu posso ajudar vocês. Olha, tem um material muito bom pra armadura aí. E adagas. Eu boto o Esqueleto lá do Apis. Quando você fala material, ele fala, ah, é verdade. Vocês pediam o negócio lá, velho. É verdade. Nossa, pera aí. Aí ele vai lá pra... O baú dos baús dele aqui atrás e começa a fuçar. Não é isso. Não é isso. Mas aqui também não. Também não. Ele vai colocando no chão, assim. Uhum. Aí depois ele puxa lá do baú. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ele puxa uma adaga e duas katanas, assim, do baú. Ele acha que era isso aqui. É. Aí ele vem pro balcão e põe, assim, nas duas, as três armas no balcão. Fala, se eu não me engano, a adaga era sua. Ele aponta pra você com a adaga, Eto. E as katanas eram suas. Aí aponta pro... Sim, que irei. Você me canteia quatro espadas, sabe? O cara é o Zoro, velho. Cara, e eu, eu, eu tô com três lanças, cara. Eu preciso vender lança, mas eu, eu tô com uma dó de vender a lança do meu pai, velho. Eu vou querer, tentar vender o, 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 o Esqueleto de Asp pra ele e as garras de montes. Eu tenho isso aqui, ó. Eu jogo a carcaça bem dura em cima da, no balcão, que é, parecendo uma placa de armadura e as garras, que são bem achadas. Uhum. Bom, o seu pedido deu um total de 600 tipares, que você solicitou lá pra forja, né? Sim. É isso aqui, quantos garras que eu tenho inventário mesmo? Quatro e um Esqueleto. Tem o preço de cada uma aí? Eu não procuro aqui. eu não lembro. Peraí. Cadê? É a garra de Aspen, que você pegou. Qualquer coisa, eu vendo a espada de Jade que acho que eu não preciso de tantas espadas assim na minha vida. É, essas coisas aqui parecem meio interessantes. Acho que cobre uns 200, vai, do que você, do que você tem que pagar. Mas ainda preciso dar 400 lá pro, pros caras, né? E é assim também, né? Eu adoraria fazer esse negócio com você, mas, meio que, vocês encomendaram com outro estabelecimento, né? Eu não sei se eles aceitariam essas garras com pagamento. É, realmente. Mas eu falo de você aceitar, pagar em dinheiro, esse dinheiro eu uso pra pagar a dívida entre eles. É, justo, justo. Pode ser. Fica mais fácil. Eu só vou pedir os 400, então. E é isso. Ok. Eu pedi meus amigos aqui uma parte pra me ajudar com o pagamento. E no seu caso, ele começa a tentar lembrar seu nome, assim, agora é pra você. você, o da daga, o cara das faquinhas. É. Eu pedi uma daga de adamantio. Isso, isso. Então, o seu pedido, ele deu um total de 4.502. Da onde você tira esse dinheiro? Eu me pergunto. Tem tanto assim? 4.502? Isso. É um olho assustado. Eu também. É, 1.502, eu falei errado. 1.502. Caiu. Né? Acho que é isso. Cadê? É... Isso, 1.500. 1.502. Desculpa. Esqueci de atualizar. E aí agora? Então, 1.502, senhor, o seu pedido. Eu entrego. Quantas modificações? Eu entrego o item a ele. O meu item de família, da família. Herança. Pega, se analisa, seu item. Quanto que vale o seu item, só para lembrar? Ele vale até 2.000 de vários, mas é tipo, eu dou o item e não recebo, tipo, sei lá, se eu comprasse um item de 50, eu não ia receber 1.950 de volta. É. É como garantir. Cara, ele pega o seu broche da família aí, ele olha, se analisa. Mas é, de fato, uma peça bem interessante. Da onde que é isso aqui? Onde você conseguiu isso? Ah, é um item antigo que encontrei há muito tempo. Não, não sei de formas ilegais, se você acha. Não, não estou nem preocupado com isso, contanto que alguém compre de mim depois, então tudo certo. Acho que isso cobre o preço. Depois eu vou dar o dinheiro para eles lá. Está aqui sua adaga. Aí ele entrega para você a adaga de adamante que você pediu. A adaga de adamante. pois está, cara. Está certo. Pois, obrigado. Agradeço ao senhor. Me tirando se tem alguma poção para me curar aqui que eu estou meio quebrado. Ah, eu tenho, tenho várias. Inclusive, acho que vocês estão precisando de um banho também, se quiser, o lugar para se limpar fica ali, ele aponta para a porta. Ele começa a tirar as poções do baú para se preparar para ele pegar para vocês. Ele coloca algumas opções aqui no balcão. Ele põe bálsamo, as poções de restauração lá que vocês já conhecem. Tem essas seleções aqui, se você tiver para procurar alguma coisa mais específica, eu posso procurar. eu passo para o Kirei. Kirei, vende isso daqui. Eu passo minha armadura de cor batida antiga. Ok. Quanto custa a metade do preço disso? E eu traje de viajante. Ok. E agora que eu pensei em uma coisa, o cara torrou meu craje de nobre, né? Filho de uma puta. Demorou para sentir saudade desse lugar, hein? Nossa, o cara pegou meu craje de nobre e enfiou no rabo. Eu passo os itens e eu falo, então tá, o uso do banheiro é de graça? Sim, fica à vontade. É perfeito que você usa o banheiro que você usa sujar meu chão. Que desgraça, velho. Eu venho, entro, tranco a porta, vou aproveitar para tomar um banho. Zang, eu peço para ele o preço disso tudo aqui, que eu vou tentar vender para ele. Vamos lá, escudo leve de resina. Deixa eu só ver aqui, escudo. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui que essa parte de compra vai ser complicado. Vai. Eu deixei lá. Pior que eu não posso nem te ajudar porque eu não sei os preços. Bom, quanto que é a ração? Duas por um tibar. Duas por um? De um dia, na verdade. Ah, centibares aí. Tá, valeu. Ela barra dentilhada, lenha distorcida, tola mais cruel. To-lo. Tá. Ok. Cadê a labarda? Labarda, labarda, labarda. madeira tola mais precisa. A mesma coisa. Cara, ele pega esse sorrito para analisar e fala, nossa, esse escudo aqui eu já vi, mas vocês foram até o formigueiro? Ou ele veio até vocês? Bom, acho que ele veio até nós. Acontece muito aqui nessas regiões. É por isso que normalmente as guardas ficam patrulhando nas montanhas para ver se extermina o que subiu daquele formigueiro maldito que nem subindo ao céu a gente tem que se livrar dele. Mas enfim, esse escudo eu consigo pagar praticamente o dobro do que eu vendaria um escudo normal. Normalmente as pessoas procuram esse tipo de arma daquelas criaturas pela leveza, então costumam pagar bem por isso. Esse aqui eu consigo cobrar 10, eu pago 10. esse daqui na verdade é metade do preço, então eu pago 5 para pegar o preço de compra. Quantas duas alabardas se eu vender por esse preço talvez eu consiga lucrar tanto? Acho que eu consigo pagar uns mil tibares nas duas. Precisam lucrar em cima afinal, né? 500 em cada mais ou menos. É, aproximadamente. O preço delas não fica muito acima disso na venda. Tá, eu vou vender, Zang, a alabarda dentilhada da lâmina distorcida cruel lá. Ok, aí ele... Eu vou vender os dois, então eu pego 505 tibares. E o escudo também, alabarda e escudo. Isso. Tá. Bom, enquanto vocês estão negociando aí, se curando, tomando banho, vocês veem que vocês escutam o barulhinho do cilindro da porta, né? Cara, quando eu entro ali na porta do estabelecimento, eu entro um armário ali, velho, pra vocês. Um armarião? É um armário. É um armarião. Não sei se achavam grande aí, mas é porque vocês não tinham visto esses caras antes. Eu tô ligado já, eu segui os passos lá, eu tô ligado que são eles, o grupo que tava lá, né? Sim, são eles. Você entra no estabelecimento agora. Cara, eu não quero ainda dar muita, muita, tipo, muito, eu não quero falar com eles ainda. Eu vou me disfarçar como se eu tivesse só vindo comer mesmo. Beleza. Aí eu vou chegar, já olhar assim, eles me olham, né, imagino. Aí eu olho, cadê a comida aqui? Eu tô com muita fome em doção a rotão, assim, sabe? Pois não, senhor, não, calma. Eu tenho aqui, tenho vinho, tenho cerveja, tem alguns pratos aqui também, eu fiz, eu era meu almoço hoje. Vou passar, assim, por eles da terra, tipo, opa, sabe, tipo, meio aquele som cumprimento, assim, rápido, e já vou direto aqui, já tentando pegar comida, e, assim, ao mesmo tempo que eu tento dar uma disfarçada e tentar ver, tipo, do que eles falam e tudo mais. Ok? Será que ele pega ali um saco ali de, uma cesta de salsicha que ele tinha separado e coloca isso pra você? Aqui, aqui, senhor, cerveja, vinho, água, alguma coisa? Tudo, por favor. Tudo. No mesmo copo? Cara, eu, quando o cara fala tudo, Zang, a minha reação é essa do lado aqui dele, tudo. Eu olho aí, eu olho assim, eu, ah, eu tô com fome, né, eu preciso comer também. Aqui, aí, 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 o Mickey mostra a pança, fala, isso daqui, isso daqui, isso daqui tem que ser mantido de alguma forma, né, não? É grande mesmo, amigo, é muito grande. Eu olho pra frente e falo, caralho. ele vem com três canecas meio desajeitadas, assim, e fala, opa, 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 vinho e cerveja, senhor. Tem mesa em algum lugar aqui? Como que é, Leandro? Cara, imagina que tem uns banquinhos aqui, tá? Tá. Então eu pego, assim, vou me abraçando tudo, tá ligado? Nem cai um pouquinho pro lado, aí eu vou meio que lamber no prato ali que tá caindo, não sei o quê. tento, coloco as coisas e, aí começa a me lambuzar todo, até olho, assim, pra eles servidos. E eu faço que não, com a cabeça, tudo bem. Então eu não vendei minhas coisas. Essas espalhas de diário, você já compraria quanto? Essa o quê? A espalha de diário lá. Não vou usar isso. Essa espada? Eu olhando aqui a espada dele, eu consigo reconhecer do que que é? Tipo assim, eu tô comendo ali, me disfarçando e tipo, olho, assim, pra espada meio, sabe? Faz um conhecimento. Conhecimento? Tá. Quando eu tô saindo, eu quero sair e ver, meio que perceber, não sei se tem algo, pelo barulho, se tem alguém diferente. Tá. Como não é uma coisa, assim, tão incomum, que você ajudou na guarda já por um tempo, e os guerreiros de jade, inclusive, usam armas desse tipo, você reconhece, sim, o tipo da arma, né? O material que é feito. E, Boris, você saindo daí, você falou que ia fazer o quê? Desculpa. Saindo com cuidado, meio que, por ter escutado barulho, pra ver se... se tem alguma coisa... Ah, você abre a porta devagarzinho, depois de se limpar aí, você vê lá o armário, como é que nem um ogro, né? Quem diria? no balcão ali do estabelecimento. Eu vou saindo de fininho. Beleza. Essa espada tem propriedades mágicas de cura. E observando. De fato, ela tem, amigo. Essa espada aqui é usada pela guarda. Essa versão eu nunca vi, mas... você vai vender ela, então? É, eu já tenho muitas lâminas. E eu tenho essa aqui, eu puxo as pavadas, mas, gente, é meio suspeita, mas... Uau, você não quer me vender essa? Não, tá mal de suave. Eu tenho certeza, eu pagaria muito por essa. Não, tem um bicho aqui preso e... Um bicho? Eu gosto de mim, cara. É uma criatura assalada, isso aqui. E é seguro? Então, né? É seguro? Então, acho que não. Acho que ele caiu. Não, é seguro, foi super efetivo. Senhor? Eu vou repetir a palavra que eu já travo o discord aqui. É seguro essa espada? Olha, nas minhas mãos, por enquanto, é seguro. Certo. Bom, quanto a espada você tem aí de... Já é uma espada curta, né? Essa aí que você tá? Ou é a longa? É a longa. É a longa, né? Tá, eu pagaria uns... 200 nessa daí. Tranquilamente. Então, dá pra cobrar nossa dívida, porque eu vou dar 200, essa cobra 200, e o material que eu te passei é, fica 600 certinho. É, é verdade, é verdade. Pronto. E esse capacete aqui, ele quer adquirir também, ou não? Um capacete do líder dos bandidos lá? Cara, ele pega o seu capacete, ele vê que tá meio arranhado, que se você arranha, pode esconder o símbolo, né? Aham. Quando você pegou. Ele é, isso aqui não vai valer muita coisa, né? É meio sucata, né? Quando você pegou isso, esse lixo? Isso aí não é lixo, isso aí tava num... Olha aqui, tudo arranhado, velho. Você quer ver o negócio arranhado? Eu falo pra ele assim, isso aí tava na cabeça de um dos maiores líderes de bandidos que eu já conheci. Aí a diplomacia, vai lá. Com certeza, é o que eu faço. A dele contra a sua. Toma, ali. Pô, o cara é muito bonito. A dele deve ser boa, na verdade. Não, ele pega assim e fala, nossa, um dos maiores bandidos? Sim. Ele tinha um dos maiores... A expressão dele mudou, ele tá tipo, perplexo. Eu não imaginava. isso explica porque tá danificado, é claro, o cara mudou muito, é óbvio que tá danificado por isso. Com certeza, e esse capacete eu consegui, claro, eu dou uma olhada assim pros músculos, que eu sou mais musculazão e tal, e falo, bom, consegui na força bruta, né? Inclusive, esse daí, eu aponto pra um dos risquinhos que tem ali, fui eu. Tipo, dando uma crescidinha ali na história, sabe? ele fala assim, nossa, oi. Eu posso, tipo assim, eu tenho experiência de guarda, então eu conheceria bandidos, né? Cara, faz outro conhecimento, vamos ver se você sabe o que vai ver um cara jogar água na porra do meu chope. Eu tô ligado quem são vocês, tô querendo me conhecer melhor, entendeu? Cara, pra você, assim, você já lidou com salteadores antes, pelas águas aí, né? E você reconhece que esse capacete é usado por uma tribo de bárbaros que vivem ao norte do arquipélago. Eles basicamente ficam saqueando as costas de algumas regiões, navios mercantes, então não é, tipo, uma galera tão boa índole, mas também... São de onde eles, por onde eles passaram já, né? Sim, você consegue, você imagina que eles tenham passado por lá, pela costa, ou deram azar de esbarrar em um desses navios, né? De saqueadores. E esse capacete específico parece realmente de um guerreiro bom daquela galera, que normalmente o que você conhece desse povo salteador é que eles não usam, não tem o costume de usar esse tipo de capacete quando é um guerreiro iniciante, assim, por exemplo. E o cara tá lá admirado, ele fala, nossa, essa câmera é linda. Eu vou colocar esse el em cima do dente do dragão, vai ficar incrível, velho. Então, eu vou olhar meio pro Kora aqui, ali, ele consegue perceber que eu tô olhando pra ele? Pode tentar, percebe aí. Eu tô aqui de trás com o Arderman, eu vou veneno ficando curando. Vamos ver se percebe. Não percebe não, você olha pra ele assim, mas ele, você vê que ele tá tão perplexo que deu certo, ali, o papinho dele no cara, que ele tá só se deleitando na história que o cara tá ali, né? O cara tá contando a história por mim, né? Eu não tô nem precisando ter trabalho. Não, eu tenho uma ideia melhor ainda, eu vou colocar isso aqui no meu bichinho, vai ficar perfeito, nossa, eu tô até vendo, ele vai adorar isso aqui. Eu dou 50 tibares nesse capacete aqui. Deu óleo, nossa, 50 tibares. 50, 50. Oi? 50 tá bom. Eu olho pra cima, assim, do tipo, nossa, 50 tibares. É. Deu óleo assim. 75 vai, 75. Tá bom, pode ser. Tá bom. 75 e fechou. A porra de um capacete que eu não uso pra nada. Vou colocar depois, ele põe isso embaixo do balcão, assim, num espaço que tem ali. Após 3 dias, o bichinho dele virou a cria do caos. Aí é fora. Cara, eu não sei, na verdade, o que que faz. Se eu soubesse, eu tinha jogado fora. Sei lá. Enfim. Eu falo, é, realmente vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. E cuide bem disso, hein, porque foi difícil. Ah, pode deixar. Vou cuidar muito bem disso aqui. Certo. Eu vou pegando as coisas que tem na mochila ainda, Zang. Eu vou vender mais coisa pra esse cara. Eu vou vender um... Cara, eu vou vender um pé de cabra pra ele falando que era um pé de cabra de um dos maiores bandidos do mundo, eu acho. Você tem um pé de cabra? É, eu tenho um pé de cabra comigo. Eu tenho um pé de cabra. Eu tenho um pé de cabra de um ônion no povo, quem tá vendendo coisa. Mas eu tô fuçando as coisas da mochila ali por enquanto, enquanto eles fazem alguma coisa, tá? Alguém vai fazer alguma coisa aí no mercado? Comprar alguma coisa? Já filha se compra um dinheiro. Eu tô animou aqui mantendo um ônion no estranho. Faz uma percepção aí, Scooby. Cara, você percebe aí numa das suas palas de mastigada? Que tem alguém te encarando e tá vindo de trás de você, velho. Eu vou... Eu sei também que... Quer dizer, eu sei que ele tá com o pessoal ou não, porque quando eu cheguei ele tava tomando banho, não tá? É, você não sabe se ele tá com essa galera específica que já tá junto aqui, né? Porque ele saiu depois do banheiro ali. Mas ele tá te encarando, por algum motivo. Vou olhar pra trás assim, dar uma rotão. Servido? Tá olhando aí, tá com fome? Já comi hoje. Ok. Você me conhece de algum lugar? Porque eu não te conheço. Ainda não. É muito boa a conversa dos dois. Pô, o cara tá com o cara do nada. Dormiu comigo, pô? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tá, eu vou olhar assim, ô. Bom, então... Aí eu vou continuar comendo ali, mas fica de medo desse cara, tenho certeza, sim. Eu também. Com o resto, ele tá meio, tipo, num canto ali. Ô, Zang, quando ele olha pra lá, eu quero... Eu imagino que como ele tem entrado na caverna, possivelmente ele tá sujo de lama também, né? Sim, quando ele entrou aí no lugar, assim, com vocês, ele meio que deu uma sujeirinha de tinta lá nos passos. E ele tá sujo de tinta? Você vê que tem um pouquinho, assim, no peitoral dele. Cara, eu tô um pouco mais esperto, mas não tanto. Seria... Eu... Eu... Deduzir. Conseguiria deduzir que ele estava lá alguma coisa parecida? Você pode dar deduzir, vamos lá, vamos fazer um teste de inteligência pura aí. Confira a inteligência. Calma, que o chapéu te ajuda. Pera aí, vai lá. O canal se perguntou se alguém emprestou centibares pra ele, gente. Cara, sim, vamos emprestar daqui a pouco. Vamos ver aí o que vai rolar. Mas, ó... Ele tá perguntando se alguém deu centibares pra ele e emprestou no passado. Gastei todas mesmo. Eu acho que não. Se alguém emprestou foi alguém que morreu. Eu... Então, eu... Agora sim. Tá meio longe, mas tá. Eu tô com o fone e aqueles fones pro grudoso. Aí tá ruim. Sim, eu tinha pedido na hora que a gente entrou. Alguém me arranjou centibares. Ah, tá. Eu te dou... Dá pra eu te arranjar cinquenta, que é o preço de uma katana aqui. Que eu não uso mais. Ah, eu empresto? Claro, pô. Aí, a gente arranja mais cinquenta. Então, eu te dou mais cinquenta aí. Show. Eu tô cuidando bem certinho aqui dos meus tibares, tá, Zang? Tá bem certinho aqui. Faz aí o teste de inteligência agora. Ih, rapaz. Vamos ver se tá cuidando da cabeça tão bem quanto é todo o dinheiro. Cara, pra você, assim, se interpreta pelo jeito que ele tá comendo ali, que ele comeu algum polvo, alguma lula, assim. Lula, na verdade, só polvo. E cuspiu ali a tinta no peito dele ali e ficou por isso, velho. Não se lavou depois. Sim, dois. Ele não sabe nem que... Tipo, que esse é tinta, sabe? Tipo, isso. Petróleo. Cara, sei lá, velho. Não, eu só... Vai que eu tô muito mais inteligente. Deixa eu só ver aqui se eu vou comprar mais alguma coisa aqui, Zang. É, então. Eu falo pro... pro... pro mercador aí. Você consegue ver... Como é que é que você falou que propriedades mágicas, essas coisas? Como assim, senhor? Não entendi, desculpa. Eu tenho... Eu tenho, assim, meu... Essa minha... Eu meio que mostro ali a lança, né? H-Evolver? É. Eu não sei muito bem o que isso faz. Cara, quando ele vê, assim, ele fica maravilhado pela lança. Uau! Vocês, meu... Vocês são incríveis, velho. Vocês estão achando tanta coisa? Esse cara aqui vai ficar maluco, velho. Posso ver? Ah, eu meio que vou na índole deles, hein. Eu quero usar uma... Uma, sei lá, não é a percepção. O que que seria? Índole de quem? Do vendedor, pra saber se o cara não vai tentar me roubar. Ah, faz intuição. Para mim. O cara... Pelo que você interpreta, assim, da linguagem corporal dele, não. Ele, aparentemente, é um cara que... Ele realmente cumpre o que ele fala. Ele vai escrever certinho, não tenta passar a perna em ninguém. Ah, eu acabei de passar a perna nele, eu encrego pra ele. Não tem problema, não. Eu quero que passe a perna. Eu faço passar a perna nele. Eu emprego pra ele. Cara, ele pega, assim, ele dá uma analisada, assim, põe no balcão, assim, ele meio que limpa o lugar, assim, pô, tá ali no balcão. É, ela é grande. Põe no balcão pra ela. Aí ele pega, assim, do bolso do casaco dele, ele tira, tipo, uma coisa, um lente, assim, sobe, tipo, um monóculo, assim, dele, mas, tipo, parece que tem várias lentes nesse negócio. E toda vez que ele dá um toquinho, assim, como se fosse uma câmera fotográfica, desce uma lente a mais, como se fosse pra dar zoom, tá ligado? E, tipo, desce umas seis lentes, ele pega, assim, começa a olhar, assim, hum... É, essa lança aqui é bem antiga, pelo que eu tô vendo. Mas tá num estado perfeito. Onde você conseguiu isso? De matar líderes e caçar pessoas. Ah, se eu tiver essas habilidades de aventureira, com certeza seguir nessa carreira. Tanta coisa que vocês acham? É, contentei perna no meio de câmera também, né? Ah, essa aí é ossos do ofício, amigo, eu também perco isso. Ossos do ofício. Porra. E, só que eu ainda não sei muito bem o que ela faz. Eu sei que, eu dou uma desbratinada meio que não entendendo muito bem, Zang. Eu sei que ela tem aqui uns negócios aqui. Meio fone, assim, das pernas. Como é que é? Eu consigo escutar que o vendedor falou meio fone, assim, das pernas. Sim, sim, você tá aí perto. Eu me aproximo irritado. Você não sabe quanto é ruim perder um amigo. Disse o cara que queria deixar um ovo de basunisco na minha loja, né? Você não é ovo. Realmente. Vou dar mais foto em argumentos. Ah, e perdão. E você até hoje não pagou. Falando em ovo? Ah, é verdade, eu esqueci dele. Bom, eu vejo que não é um de basunisco. Eu olho pro cara, tipo, o cara abandonou a lança que eu pego a lança. É que ele lembrou em choque, velho, do ovo. Então. Ele mudou o foco agora. Onde você conseguiu esse ovo? Porque eu tô comendo que não é de basunisco. Eu tive o desprazer de saber como é que é um. Eu acho que eu vou me dar uma faixa um pouquinho pra trás. Eu vou embora, cara. Todos vocês notam que o cara tá com o ovo aí. E o ovo com certeza ele tava arrastando o ovo. Ele tá tipo com uma corrente em volta e ele tava levando de mochilinha. Eu já dou um passo pra trás e entro em guarda. Eu olho assim pra ele, eu tenho os meus assuntos e você tem os seus. Eu estou aqui pela comida e não pra dar informação. Se eu intimidar ele? Cara, é que assim, é foda porque a minha carisma é baixa porque eu sou feio, né? Só que, porra, eu tenho uma aparência assustadora, não tenho? Qual que é o esquema da intimidação? Porque a minha intimidação... Mas você não usa carisma mesmo. Você pode ter carisma alto e ser feio, velho. Não é regra, não. Intimidação... É que eu digo assim, o carisma, eu associo muito, porque assim, por exemplo, carisma, adestramento, carisma, atuação, essas coisas assim, daquele cara com mais lábio, essas coisas assim, entendeu? Só que ao mesmo tempo, a mesma coisa que faz ter essa lábio, esse gente boa, sabe, desenrolado, é a parada do... da intimidade, você, porra, o cara ter medo, entendeu? Eu acho meio estranho mesmo, porque sinceramente eu teria medo de um cara assim, apesar que o cara você não saber contar lá, tipo, sabe, desenrolar coisas. É porque tem tal coisa que usa força em vez de carisma na intimidação, mas é cor de classe. Ah, classe. E tem outra parada também, né? Você tem que saber como intimidar, não é só utilizar... Tipo, eu entendi o que você quer dizer. Tipo, ah, você tem uma aparência meio complicada, mas eu tenho monstros que tem intimidar por conta da aparência, você não seria o suficiente, você é um cara estranho grande que... Oi? Sacar... Não, é, não... Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Daí você tem que saber como utilizar a sua intimidação. Confira os dados, faz intimidação. É, faz intimidação. Vai embora, pô. Tem que ter um ponto que se tu fizer uma boa narrativa, o Zank pode dar bom. Sim, sim. Cara, você vê que ele... Você fala isso pra ele, ele dá uma meio que uma... Aí ele levanta dois braços e fala, não, eu não tô querendo ofender, senhor. É que como eu falei, já trouxeram o ovo de basilisco pra minha porta e começam a me dar uma gaguejada, assim. Eu não quero passar isso de novo. Eu olho assim, ó. Pode ficar tranquilo, isso daqui não é o ovo de basilisco. Aí eu olho pro lado, assim, pra eles, assim, sabe? Meio... É do que? Se puder saber. Eu não olho. É de uma galinha muito grande e dá uma piscadinha, assim, encostou o ovo. Ah, isso eu acho difícil. Peco! Aí eles vêem que ele dá um grito pro outro lado. Aí vem uma galinha grande ali, no final. E para do seu lado, assim. Isso é uma galinha grande, eu nunca vi botar um ovo desse tamanho. Bom, na verdade, eu estou indo descobrir, na verdade, o que é isso. E faz parte de uma tarefa. Posso dar uma olhadinha? Ele pega bem de abaixado, assim. Olhando pro seu ovo. Ele vai pegar no ovo. Qual deles, Zang? É, o ovo tá no chão, velho. É, é... Cara, eu vou olhar assim, ó. Aqui não tá sério, mas deixa. Aí eu olho assim, ó. Você me dá mais um prato de comida? É, sim, sim. Tem bastante. Aí eu pego, assim, eu tiro, assim, o desamarro, né, o ovo ali meio, mais ou menos. Coloco, assim, mais perto de mim. É, sim, eu não vou embora. A loja... Tem que ficar na loja, no final de contas. Peco, pode ir embora. Obrigado. Viu? Aí eu volto com o René. Eu solto a pincel e comer essa galinha. No que eu reparo, no ovo eu reparo que ele tá sujo de tinta? Cara, esse ovo ele não tá sujo de tinta. Ele pega, assim, a mesma coisa, ele pega aquela lente dele, desce lá várias lentes pra dar zoom máximo na parada. Ele toca, assim, pra sentir a textura. Ele fala, não, 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 não. É pior ainda, meu Deus. É o dragão. No canto, quando ele fala, é pior. Por que? Por que vocês fazem isso comigo? Essa loja, foi difícil de eu construir. Eu gostei muitas economias, agora você traz um ovo de dragão pra minha loja. Então não é o de dragão mesmo? Aí eu pego, assim, eu puxo de volta, vou amarrando. saber, obrigado pela informação. Eu não conheço um ovo de dragão, só tem poucos em pedaço de dragão. Meu Deus. Eu conto com o Ecos, eu falo, é, tá melhor a gente sair daqui. Ovo de dragão antes que vem. Eu percebo, então, eles, aí nessa hora eu vou pegar, tipo, o que que era o prato que ele me deu de comida? Ele te deu umas umas salsichas que ele tinha ali. Uma salsicha? Tá. Eu vou levar o outro. Eu vou começar comendo a salsicha dele. Aí sim. Eu olho o... Não, fala aí, fala aí. Eu vou, então, pegar, assim, a salsicha na mão, assim, botar na boca, aí levantar na cadeira, assim, meio que, assim, o peito aberto, tá ligado? Tá bom, bom, já que é assim, então, eu olho pro grupo, aí eu sei de onde vocês vieram, ok? Eu tô, na verdade, aqui pra saber que tipo de informação vocês têm. Se eu posso falar um negócio desse, perto de mim. Por favor, não briguem no meu estabelecimento. Posso... Posso ver uma intimidação, assim, só pra... Eu ainda não sei, assim, o jeito que eles estão. Eles parecem estar de boa, mas... É, o Boris sabe que ele tá meio acuado desde que você olhou pra ele. Tá, faz pra mim, aí, é... O que? Intimidação? Vontade, né? Acho que é, vontade, né, gente? É, é... 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 É resistido, na verdade, né? Fortitude? Eu acho que é a vontade. Tô caçando. É a vontade que você tem de... Intimidação, assustar. teste de vontade. Façam um teste de vontade, aí, vocês. Ô, Leandro, foi um vício natural, cara. Sim, sim, tô ciente. Foto do Eto. Tá, o Boris, ele não chega a se abalar muito, mas o resto, vocês dão uma leve tremida, depois que ele fala essa pergunta, né? Tô quase sacando a espada de fogo. Tô perguntando que informação vocês têm. O vendedor, ele abaixou pra trás da balcã. Pelo amor de Deus. Cara, o cara vem me intimidar? Eu já conheço a mão na pessoa. Isso abalado é o que, Zang? Cara, quando você fica assustado, você fica abalado o resto da cena. Abalado é... Cadê, cadê? É que você vai correr pra longe do alvo. O abalado é correr? É, se ficar abalado, fica... Ah, não, é apavorado que corre. Aí você vai ter menos dois dias de perícia, por enquanto. Condição de medo. Eu já tô... Já tô naquele bala do cowboy com a mão em cima da pistola. Eu, 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 eu olho assim pro lado, eu vejo que o cara tá meio abaixado com esse vendedor aí. Só a mãozinha dele. Esse vendedor aí não tem muita coisa, eu olho... O que vocês sabem sobre os dragões? Tá. assim, ó... Não vai conseguir informação de mim assim. Eu tô assustado. Eu tô assustado, eu sei disso, mas... Mas não quer dizer que eu entreguei a informação de bandeja. Pois então, é isso que eu tô pensando aqui, Zang. Só um minutinho. Eu também pensei a mesma coisa. Tipo, na verdade, eu puxei as duas atragas. Eu tô enganchado, mas você não tá segurando tão firme quanto você esperava. Sim, sim. Eu tô aproximando Nene. Preparado pra atirar. Sacar ainda um tivo. Cara, que o cara deu uma ameaçada na gente de uma forma diferente, né? Tipo, tudo bem que... Eu tô tentando me imaginar como um NPC. O que que eu, sendo um NPC, eu faria? Porque é isso que é o RPG, né? Você... Eu falei no teste. Só que agora, nós temos aquelas questões, né, Zang? Se tem um cara invadindo um terreno, invadindo, por exemplo, a tua casa, ameaçando, por exemplo, a sua família, ele vai te intimidar? Você simplesmente vai sair correndo ou você vai se defender? Por exemplo, se eu sou o guarda de um castelo, o cara chega e me intimida, mas eu sei que eu tenho minhas obrigações com o castelo. Eu vou acionar a guarda inteira ou eu vou simplesmente me purvar perante ele? Se você tá com medo do que tá aí tacando, você não vai nem pensar, velho. É, eu tô... E assim, eu não tô sendo agressivo, entendeu? Assim, eu... Tanto é que eu nem peguei arma nenhuma. Eu só realmente me expulso, tá ligado? Tipo, meio aquele peito aberto, assim, pra poder meio que fazer... Eu pareci até maior do que eu sou, sabe? E tô perguntando assim, pedindo informações de vocês. O que vocês sabem é isso mesmo, velho. Falha no teste e reage de acordo, velho. Tá assustado e... Aceite. É, eu complemento. O que vocês sabem sobre... Mas eu posso fazer um teste de intimidar resistido agora também. Você fez o de vontade, você não passou o teste. Não, eu posso fazer o meu teste de vontade, eu não tô abalado. Mas você fez o meu de vontade? Não, eu posso fazer o meu teste de intimidar pra tentar intimidar ele e tentar me defender disso. Pode tentar intimidar de volta, mas você tá com medo dele, então você vai ter finalidade. Sim, eu concordo com isso, mas eu tô pensando se eu faria isso ou não ou se eu simplesmente, tipo... Sei lá, é diferente do que se o Gragão viesse pra nossa frente. Eu não tô amedrontado. Não, você tá só com medo dele por enquanto. Sim, peraí. É que isso aí, eu vou ser bem sincero. Se o cara do nada vem aqui pra nós, olha só a história. O cara sentou do nosso lado, pediu um prato de comida, eu dei um oi pra ele, o cara fez tudo isso, mostrei a alabarda, falamos das coisas e agora o cara do nada olha pra gente, eu sei de onde vocês vieram e eu tô buscando informações, eu quero informações. Cara, isso aí é uma ameaça, cara. Eu acho que... Olha aí, eu ia puxar a lança e bater nele. É que, olha aí, assim, eu acho que esse momento tipo assim, quando você não passou no teste, não seria, eu acho, que alguma coisa do tipo, você acha que você pode perder uma batalha pra mim, então você faria pra lá. É, tipo isso, cara. Você tá com medo, o cara deu um vinte natural, já começa aí. É, então assim... Vinte natural, se você tivesse falado no teste, você já estaria com medo. Com vinte natural, você tá com muito medo, velho. Você pode até pensar, putz, eu poderia pegar minha alabarda, mas como é que pegar na alabarda mesmo? E tipo assim, eu acho nesse caso, você tenta ver o que você faz pra, tipo assim, ser menos pior. Então no caso, eu, pelo menos como NPC, eu pensaria em algo pra ir pra lábia, entendeu? Ah, nem da ideia. Deixa isso aí. É, tá bom. Mas eu tô falando porque ele tava querendo falar de pensar como NPC. Eu acho que é nesse nível, entendeu? Pera aí. Mas não tem isso de dar contra a medida, não. Você já tá com medo. Você pode dar intimidade como eu falei e você fica na verdade. se você fizer um teste pra tentar não ser intimidado, é refazer um teste que você já fez, entendeu? Eu tô vendo, eu quero ler aqui a perícia de intimidar. Tá. Mais voltando no que eu tava falando. Porque eu tô falando tudo isso porque no D&D o intimidar é teste de intimidar. Então, exatamente isso. Por isso que eu tô indo ver porque o que eu jogava era diferente. Pera aí. Eu falo, mas quem seria você realmente? Eu vou me afastando um pouquinho. Me pedir informações assim do lado. Eu sei que ele tá recuando. Eu sei que vocês estavam, tipo, olha assim, ainda naquela pose, um pose assim, meio, cara, é realmente, é uma pose, eu tô, eu tô com um bicho natural. Até, é aquele negócio assim, eu não tô, eu não tô nem pensando em pegar a minha arma porque eu sei que eu não vou precisar dela contra vocês, entendeu? E aí eu chego, eu sei que vocês estavam naquela caverna, eu também estou atrás de alguns lagartos, se é que me entende. Então, o que você sabe sobre eles? Mas eu tenho que saber primeiro se você é aliado ou inimigo. Não posso dar informações tão preciosas assim se você é alguém que pode ser um traidor ou alguém que trabalha. Eu também não sei o que vocês são. Bom, eu sei que vocês caçam bandidos muito perigosos, sabe? eu falo um tom meio sarcástico assim e bandidos muito perigosos e tudo mais, porém eu também não tenho certeza do que vocês querem. Vamos lá, vamos começar então do início. Essa missão, imagino que foi um nobre que passou pra vocês, correto? Correto. Eu sei que eu queria ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que eles conhecem o nobre. Então, esse nobre também passou isso daí pra mim, ok? Eu tava aqui de passagem pela cidade. Olha o nome do nobre. Puts, é o Varney, você sabe. É Varney, né? Eu ia ver a natação aqui. Minha ideia era testar pra me sentar. Bom, pra mim, o nobre foi o Varney, né? Eu estava aqui de passagem, estão fazendo algum serviço por aqui, estavam me pagando bem, então, eles acabaram passando isso daí pra mim. Eu chego lá, estou comendo, investigando, vejo, inclusive, essa belezura aqui, tipo, a pontinha pro ovo, pro meu ovo. E aí? Meu Deus. E aí, então, eu vejo que vocês estavam lá, eu vim acompanhando vocês pelo caminho. Bom, até o momento, vocês não fizeram, cometeram nenhum crime, o que eu imagino até que vocês poderiam ter feito pelo caminho. Além de trazer o ovo de basilisco pra minha loja, você vai querer levantar a mãozinha pra falar. O que que ele falou? Além de trazer o ovo de basilisco pra minha loja. Ah, eles trouxeram o ovo de basilisco pra sua loja? Sim. Eu falo meio rindo assim. Onde vocês acharam o ovo de basilisco? Tem carne dele aí? Não. Na mãe. Ok, ok. Bom, imagina então que estamos com o mesmo objetivo aqui, não é mesmo? Descubre pela minha apresentação aqui, porém, eu também não sei de onde vocês vêm. Vocês estão voltando pro Varne agora? Estão terminando de vender algumas coisas e comprar outras para... O Edson com cara de chorão pedindo uma poção de cura. Será que ele põe essa poção em cima da mesa assim e tem a mão pedindo dinheiro só? Sem levantar, é pra você. 150 de março, senhor. Eu olho lá, eu... Bom, então se... Como estamos com o mesmo objetivo, vou terminar de comer o meu segundo prato de comida, pela... Já que eu deixei você investigar o ovo e se puder eu vou te colocar o ovo. Leva, leva, eu vou levar. Eu vou então me juntar a vocês, ok? Minha gata, espera aí, espera aí que o buraco é mais importante. Ele pode ser grande, pode ser parrudo, mas eu não te conheço e eu não consigo te. Eu não tenho porquê te levar junto com ele. Não. Eu me afasto, Zang. Eu diria que um grupo maior é melhor, porém, claro, se vocês quiserem, eu posso tentar chegar no Varna primeiro, conseguir as formações primeiro, passar lá o que eu consigo. Inclusive, isso daqui, eu acho que vale mais do que vocês tiveram lá. Não. Eu tenho certeza que o ovo lá vai morrer. Ok? Cortou. Tá bem longe. Eu tenho certeza que eu chegar com esse ovo lá vai morrer. Se você chegar lá pra eles, você vai morrer. Ah, tá. Legal. Então, eu diria que, pelo que ele me aparentou estar, eles estavam procurando dragões, certo? Eu encontrei, na verdade, informações sobre os dragões. Encontrei, inclusive, um dragão, ou um futuro dragão. Então, a gente pode ser parado, porém, assim, eu diria que, se juntar as informações, a gente consegue uma recompensa maior, consegue mais coisas. Então, bom, vocês que sabem, eu sento ali e continuo comendo. O problema é que a gente já fez todo o trabalho, amigo. Vou te chamar aqui no parquinho, e tá querendo mandar no negócio. Eu não tô querendo mandar, mas, assim, todo o trabalho vocês não fizeram, até porque vocês, 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 vocês não fizeram isso aqui. Mas a gente libertou o dragão que você nem sabe onde que está. Pô, ele não entrega o plano assim, velho. Ah, eu não quero... Reparem o que ele começa a falar isso, eu quero dar uma covelada. Eu posso te dar uma falhada ali. É, eu posso fazer muito isso, porque, assim, eu vi aquele portão grandão aberto, lá, e não sei o quê. Eu consigo imaginar, tipo assim, pra mim, o dragão estaria preso atrás desse portão. Posso tentar pensar? Pode fazer uma decisão. Pode. Pô, você não quer falar com o Chorão, mano? Fala aí. O Chorão, você sabe identificar o que é se o tio Talismana, Serrepente Supremo. Tá rapidinho. Skug, você consegue, assim, pensar que, se fosse pra esconder alguma coisa, assim, desse nível, estaria atrás daquele portão? Comparado com a caverna, não tem como. Skug? Ok. Skug. Eu olho, então, eu falo, não, o dragão que estava, que estava, que estava atrás daquele portão, grande lá? Eu sei, na verdade, onde ele estava. E eu, quando vocês tendem o Talisman pro cara aí, ele pega assim, e o que que é isso? Matamos uma criatura, e ela foi sugada por esse Talisman. Ai, de novo, vocês, cara, toda hora, vocês entendem com alguma coisa, que no meio de um bicho, eu tenho um bicho vivo dentro, eu tenho um bicho que vai me matar, daqui a tempo. Toda hora, vocês quer me matar por quê? O que eu fiz pra vocês, cara? Meu Deus! Eu só quero saber, como é que isso é exatamente isso? o meu preço é 100% justo. Caralho. Leve isso aqui pro monastério, eu não quero isso aqui não, meu jovem de moda. Eu vou começar a rir, e falar, caralho, vocês, 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 você se estressaram muito, esse vendedor. Eu vou fechar por hoje, meu Deus, eu não tenho cabeça, eu vou continuar. Gente, eu sou sozinho nessa loja. Por favor, eu não tenho coração pra isso mais não. Ainda bem que não aconteceu o que eu achei que tinha acontecido com sua loja. O quê? Eu só falo isso, deixando ele no suspense. Ignoro ele perguntando o quê. Eu vou olhar assim, eu falei o negócio que o dragão sabia onde estava, então agora eu sei que o dragão foi liberto, né? Tipo, eu não falo isso, eu tô pensando, tá? Eu pego assim, então o ovo, termino ali de comer o prato ali, eu olho esse prato e falo, seguinte, eu tô indo lá de volta pro Verne, eu vou falar as informações que eu tenho, vou pegar a recompensa que eu posso, se quiserem me acompanhar, sinto-se à vontade, ok? E eu começar a direção à porta, assim. De volta sempre. Aliás, muito obrigado pela comida, estava deliciosa. deliciosa. E aliás, aquela galinha é pra bate? Não, eu uso ela pra viajar com o meu carrinho de mercadorias. Eu falo assim, tá bom? Então beleza, ela não é pra bate. E eu saio, assim. Ok. Osani, quer fazer uma coisa? Faz. Posso mandar meu familiar perseguir, furtivamente? Pode. Me agrava? Eu convoco ela, sai das sombras, vai perseguindo. Faz um furtividade. Faz o meu, que é compartilhado com o Leão. É, faz o seu, conta com percepção dele. Ok. Talvez ele nem saiba o que é magia, vai achar que é um gato. Então, na verdade eu tenho resistência à magia, porque eu sou superstitioso. Mas não é a magia que você tá jogando em você, não, ele tá seguindo com um familiar. É, inclusive eu tenho, deixa eu até botar mandar aqui, cadê? Superstição. Eu odeio magia, o que faz com que seja mais resistência a ela. Você recebe resistência mais dois, é magia mais dois. Ok. Beleza, você acha que a gatinha lá pelo que você tá vendo ela não consegue seguir ele tranquilamente. De boa. É o alcance da... O mercado inteiro. Eu saí na porta meio olhando pra trás pra ver se eles iam seguir. Eles não vieram mesmo, né? Não. Saiu um gato. Você viu? Zaninha. Oi. Quando ele fala isso, quando ele sai, eu te mandei ali o que ele usou, na verdade, não foi intimidar, foi um coagir, né? Que tá dentro da pelícia de intimidação. Sim, sim, concordo. Só que tipo, cara, eu não quero estragar o RPG, mas eu não... Ele... Tudo isso daí que ele falou e tudo mais, eu vou atrás dele, cara. Tá bom. Não agora. Eu vou pedir pra ele poção de cura. Quantas poções de cura? Quanto que é a poção de cura? Depende. Qual que você quer? Ah, normal. 2 de 8 mais 2. Ah, essa daqui... 150, senhor. Cara, eu dou uma olhada, assim, nos meus ferimentos. Eu olho, na verdade, pro pessoal. Como é que tá a feição deles? Do Boris, do Eto e do Krey. Krey tá desconfiado. É igual a questão de ferimentos? Não, tipo, da sensação, tipo, eu perguntando da poção de cura e eu não tô nem um pouco... Eu não tô demonstrando, tipo... Cara, eu só perguntei isso. A interpretação, eu só perguntei isso e dei uma olhada pra eles. E aí, gente, como é que vocês estão aí após a conversa? O Krey tá mais tranquilo que a gata dele tá seguindo o Ogre. Eto, Boris, Eto mais ou menos. Tô muito desconfiado nele. Ok. Eu queria te perguntar, a percepção valeu ali pra eu não ver o gato me perseguindo ou não perceber que o gato é mágico? Você não percebe que o gato tá te seguindo. Ah, tá, tá bom. É porque senão eu ia falar que eu ia querer dar uma olhada no gato. Minha gatinha tá aqui. Eu vou correndo. Cara, difícil isso, hein? Vocês vão deixar ele simplesmente ir lá e pegar a nossa recompensa? Já tem minha pequena seguindo ele. Tá. do meu ferido assim ainda. Então, quanto mais rápido a gente for pra taverna, melhor, não? Porque já tem que ser assaltado pro bandido, aparecer um dragão, aparecer algum filho. A gente, agora que eu vou vem aqui até e já paro pra ver se a gente já foi mais longe. Tá meio longe. É, ele não tá mais tão perto assim, já. Não, ele não escuparia. Não, não escupou. É, não, não. Eu, assim, só pra deixar claro, eu fui andando, eu fui andando um pouco mais devagar mesmo por causa que pra mim realmente vocês iam junto, porque pra mim não faria tanto sentido porque pelo que eu vi até agora é vocês não foram agressivos com ninguém no caminho aí que eu vim seguindo vocês. Vocês não cometeram nenhum crime nem nada do tipo, coisa que eu imagino que se vocês fossem tipo, realmente maus ali, digamos, sabe? Ou malfeitores, teriam feito. Então, eu acabo confiando um pouco mais ao mesmo tempo que ainda não consigo confiar. Então, eu fui andando um pouco mais devagar pra, assim, realmente ver esperando que vocês iam ver junto. Porém, eu percebi que não. Então, assim, eu só fui andando devagar mesmo, entendeu? Dez bálsamos da Centibar, esse senhor. Já tirei. Eu falo, bom, se ele vai falar com o nome lá no, provavelmente onde ele estava, vamos indo pra taverna. A gente vai ter uma vantagem de qualquer forma lá. Vamos lá. Sem problemas. Olha, se vocês estão indo pra taverna e pelo que eu estou percebendo da situação que a gente passou aqui agora, o clima não está muito bom. Eu recomendo você puxar uma briga lá dentro, tá? Não é que eu não posso ter uma briga, mas eu realmente não... Quem vocês vão encontrar lá mesmo? Olha, eu sinceramente, eu digo, se ele entrar com aquele ovo, se ele entrar na taverna e uma pessoa que estiver lá, ele vai morrer. Morrer, não sei, mas... Mas talvez fiquem de olho nele. É, de olho com certeza. Olha, essa parada que assim, pra mim, eu, jogador, Nicolas aqui, eu não estou vendo sentido porque eu morreria entrando com o ovo lá. Não, esquece disso não, cara, ele está só conversando. É, não, é que eu estou falando que assim, tipo, o Skug saberia de alguma coisa disso? Não, cara, é que é o ovo de um monstro, só isso. Ah, cara, eu sinceramente, eu acho, eu acho, até normal que pode passar alguém com uma cabeça de um basilisco ali, tá ligado, pra recompensa. Pode acontecer. Pode acontecer, tipo assim, de um pessoal querer inventar o outro. É como eu falei, galera, vai olhar porque é estranho, não é que isso é ruim, a gente vai lá. Beleza. o que eu estou achando é que o povo pode falar, nossa, alguém mexeu no nossos neus, basicamente. Ainda, quando está, é um salto de reação muito longe, mas tudo bem, serve, viu? Os nossos inimigos sabem que estão em busca do dragão, e eles acham o ovo de dragão. Obviamente, se tiver alguém, que é um espirão, que ela está vendo, vai avisar algum superior, que vai emboscar ele, que ela vai roubar o ovo, e provavelmente... Pelo que eu entendi, vocês resgataram um dragão, pelo que eu escutei da conversa. Sim. Não. Não? Sim ou não? Eu não. Falou sim, você falou não? Agora estou confuso. O raio de vinho cai. Eu conformo, a gente não encontrou nada. Mas o amigo de vocês aqui falou que sim. É a ponta para você, querido. É porque a gente encontrou um esqueleto de um dragão, e encontrou uma serpente demoníaca. é a mesma coisa que um dragão. Esqueleto de um dragão, vocês encontraram? Ele está mentindo, na verdade. Ah, tá, tá. Na verdade, o gato do Kirei viu. É, o gato viu. Ah, o gato viu, aquele esqueleto lá. Ah, tá, 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 tá. Certo. Lembrava disso. Vocês estão indo ser pagos por encontrar uma serpente, um osso? A vida de aventura realmente é muito fácil. É. O cara falando... Você não quer ficar com o amuleto que está a serpente? Não, não. Eu já falei, tira isso daqui. Se você deixasse aqui, eu vou contratar os mondes do monastério. E você não terminou de ver, você viu essa minha lança, o que ela tem? Ah, é verdade, é verdade. Eu fui interromper, desculpa, é que é muita coisa que vão acontecer hoje. Enquanto ele faz isso, você fala que alguém precisa de bálsamo de cura? Oi? Enquanto ele vê isso, eu pergunto se alguém precisa de bálsamo de cura. Ah, tá. Eu agradeceria. Cara, ele pega a lança de novo pra analisar lá, aí ele detecta assim que tem uma... perto da parte da... como é essa lâmina, ele levanta assim os talismãs que tem ali, as runas e tal, que é meio que pendurada, né? Como se fosse aquelas lanças indígenas. Ele levanta assim, tem alguma coisa aqui, peraí, aí ele meio que aperta algum dispositivo ali na hora que ele tá mexendo, você vê que ela tá tipo dá uma esticada, assim que ela tá tipo umas duas estocadas seguidas, assim. Então foi isso que eu não consegui detectar. Tá. Eu não sei exatamente o que ativa essa parte, não entendi muito bem o mecanismo, mas parece que em algum jeito que você acertar o seu alvo, ela vai reagir de uma forma diferente. E parece que tem a ver com o tamanho. eu não entendi muito bem essa parte que tá escrita aqui. Mas é algo assim. Acho que quando você levar ela pra teste vai fazer mais sentido. Sim. Eu te devo algo por isso? Na análise, eu gosto de ver itens mágicos, não se preocupe com isso. Tá. Eu vou gastar mais 20 tibares ali, eu vou comprar mais dois bálsamos de cura e vou usar já, tá, Zang? Porra, Alin, vocês aqui, vocês não precisam comprar ração não, eu tenho um novo no inventário, cara. a gente já comprei. Você também tem ração, cara. Eu comprei ração. Tô no fosfomeado. Bálsamo é qual que é? 2d4. 2d4, um. Ô, Alin, mas se eu não me engano, tu também tinha ração, não? Ou tu consumiu todas. Oi? Tu também tinha ração, ou tu consumiu todas. Eu tinha uma só guardada, agora eu tô com seis. Eu reparo que eles, eu falo, vocês estão preocupados comigo, eu pego e passo um, um, tiro do meu bolso, eu falo, eu falo, tô com 11 aqui sobrando ainda. Nossa, tem muita ração ainda. Tem, cara, é porque, vocês contabilizam a sua, mas depois, quando a gente, faz mais acampamento, a gente une todas as rações e vai cortando todas. Uhum. Mais fácil. Algo mais que posso ajudar vocês? Eu ainda complemento com qualquer coisa no caminho, eu posso ir tentando achar Mary, algumas frutinhas. Eu falo pra mim não, senhor, obrigado. Pra mim não, obrigado pelo serviço, mas esqueci de passar meu dinheiro pro pro inventor. Ah, sim, já vou enviar ela. Eu venho pra casa e tento mexer no, tento mexer na lança que ele falou lá, o que que ele, o que que ele achou. Você tenta ir mais ou menos onde ele apontou o dispositivo, assim, você até realmente percebe que tem realmente uma coisa que faz ela, meio que tá tipo mais tocada a esse, você entendeu? Quando você acha que ele vixeta, não deu muita sorte no dado, hein? Tá. Vocês precisam de mais coisa, pessoal, mais bálsamo, eu tô com bastante dinheiro agora. Gosto desse dinheiro, acho que eu não preciso por enquanto agora. Eu não sei, mas vocês falaram que enfrentaram um demônio, não foi alguma coisa assim? Demônio da Serpenia, não quer levar alguma coisa pra isso? Alguma coisa pra, sei lá, proteger vocês de algum outro demônio, né? Água Benta sempre vem. O que você teria pra proteger o demônio? Ah, eu tenho Água Benta, o clássico. Querei? Água Benta ajuda a expulsar, no caso, e ferir. É bem importante. Eu, quando eu escuto falar de Água Benta, eu paro e fico pensando, será que é algo do meu... Inclusive, esse negócio aqui também é perfeito pra remover maldição. Essa sua espada aí que você falou que fala com você, eu mergulharia essa bagaça num balde com Água Benta e deixaria uns três meses lá dentro. A espada tá gritando no ouvido agora. Cara, quando ele fala isso, você fala, se você me mergulhar nessa água, eu juro que eu vou matar você e todos os amigos. Não, obrigado. Ai. Eu recuo. Falando na espada específica, o que? Espada longa, katana, o que? Essa aí é uma... Cadê? Peraí. Espada longa. A espada longa também, então. Criar o mesmo macro. Só que ela tem umas coisinhas a mais aí. É, no combate eu testo. Esquece isso aí que eu tava criando o macro e sempre clica. Tá. Então a gente vai pra... A gente vai lá entregar a missão na taverna, então. Vamos lá encontrar o nosso amigo. Bom. De qualquer forma, o... aquela criatura amigável vai pro tempo não pra taverna. Então vamo. Vamo. Procurando um mapinho aqui. Eu consigo, Leandro. Oi, 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 oi. Eu queria ir no caminho e tentar ver bicho, tá? Pra matar e comer. Tá. Aliás, ogro costuma comer tipo coisa crua também. Tipo, posso... Com qualquer coisa, até eles mesmos. Ah, tá. Ok. A gente come até demônios. O bordão, inclusive, é pra isso, tá? É pra bater em bicho e comer na hora ali. E dar o mapa da taverna que eu tô só de calmar porque eu não sei se eu tinha salvado. Eu já falei, mano, faz uma tela de loungue. Não dá tempo. Foda. Tem como alguém streamar aí no Discord? Ah, é verdade. A gente viu que eu streamou. A gente viu que sim. Eu streamo. Tá bom. Se não, Muga, avisa aí se meus vão parar também que eu tava aqui no início todo falando achando que tava saindo o som Deixa eu botar o povo aqui Eu vou perguntando o nome do Caminho sobre a espada. O nome dela, o nome do demônio. Eu reparo que ele tá conversando com telepaticamente no cara, não é? É aquele, mas eu me lembro. É, por exemplo, um pouquinho maior que o do do Hellrin. Aham. Tá. É, você vai estar mais ou menos aqui. Vocês estão aqui. E o gato. O gato não vou ter modelo pra ele. Não precisa não. É. Nesse caso, eu posso fazer tipo esse. É, não, tipo, eu tô cero já me jantando. Tá bom. O Matheus caiu. Muita emoção. Muita emoção. Acho que eu streamo aqui então. Aham. Não, aqui. Tô procurando. Cadê? Inacreditável que eu tenho meu top crashou e não tá naquele modo Warhammer. Quando crash não quer terminar de crashar. É, triste, né? Acontece. Faz parte. Eu tô pensando aqui que espalha Ragnarok é de fogo e fala. Ah, nem tudo que eu tô pegando é da Ragnarok. Foda. só me lembro do Atrox, né, cara? Se eu peguei a espada do Atrox, talvez não sobreviva muito tempo. O Leandro não vai fazer o do Atrox. Ah, não, pera. O Atrox é a Ragnarok? Não, tô falando do do LoL mesmo, tá. O Leandro vai fazer referência de LoL. Talvez do Atrox. Eu coloquei o dragão do LoL ali. Ah, aquele do LoL mesmo, né? Conheci. Tinha certeza. Olha o dragão que eu achei que tinha animação bonitinha. Legal. Ok, fechou. Bom, o seu gatinho Kirei, ele realmente tá seguindo cara de boa, ele nem percebeu que tá sendo seguido indo em direção à taverna, tá? Indo em direção à taverna, você, Skug, você já enfrentou algumas vezes esse tipo de criatura? Você esbarra em um daqueles insetos lá do formigueiro, né? Você esmaga ele sem nenhum problema, você vê ele lutando lá tranquilamente também sem perceber sem ele perceber que aí você vê ele lá esmagando os bichos com o martelo dele, ele bate em um, ele arranca um pedaço e já morde ali pra se alimentar. Ele passa, é um locomotivo, praticamente um, não fala um locomotivo que a gente tá jogando RPG de mesa medieval, mas é como se fosse um, vamos supor aqui, o que pode ser desgovernado em um RPG? Uma carroça. É, tipo uma carroça desgovernada, pode ser. Ele só passa em a reta e vai pra o outro que tiver pela frente dele, né? Ok, sem nenhum problema. Pra chegar na taverna, deixa eu ver o mapa que eu vou lembrar, peraí. Tududududum. Tinha um jogo que fazia isso, não tinha? Nunca sei em paz. Sei lá, bicho. Fazia tududududum. Já tô refletindo no negócio. É que o PC nesse jogo deu uma morrindinha junto com É verdade, Yugi, ó. Verdade. Bom, beleza, vocês passam aí praticamente um, vocês estão um pouco menos de um dia do que atrás aí do Skug em questão de caminhada e começa a anoitecer, que vocês entraram lá tava meio que de tarde, vocês saíram da caverna e agora está anoitecendo aí na região que vocês se encontram. Eu no caminho enquanto a gente ia andando quero ir procurando o Merwin ou algumas coisas comestíveis no caminho. Pode fazer um sobrevêncio aí, ver se você acha alguma coisa. Pode fazer também. Pode. Tá. Me acordar daqui a boca como uma árvore. Não duvido. Skug, você encontra umas carcaças pelo caminho de algum bicho ali que comeu e deixou pra trás ali o resto, né? Mas pra você, comida é comida, então você não se difere muito disso. Você praticamente come a carcaça ali, guarda pra você o que sobrar e também pra você comer mais tarde. Você ganha em torno de umas duas rações que você consegue achar de carcaça no caminho. E cadê o seu, Boris? Eu vou caçona aqui na ficha. Como eu boto esse rovente em português, né? Eu te ajudo, peraí. Configuração. É, eu também acho. Peraí, eu vou tentar mandar ali pra você. Boris, você vai procurar umas comidinhas pra você pegar ali, você acha uma espécie ali de cogumelo que você acredita que você possa comer, velho, pra você assim, você na hora já mete pra dentro, velho. Meu Deus. Meu Deus. Agora faz só minha fortitude aí. Essas fortitude do nada, né, cara? Tá bom. Cara, você come cogumelo e, meu, assim, na hora que você ingere ele, você já sente aquela ferveção no estômago, tá ligado? E todos vocês escutam o vindo do Boris, esse bagulho, velho. É, Fredo. Não, não, só comexi em vez. Quando você olha pros seus amigos, Boris, tá tudo girando, velho. Tipo, numa viagem, assim, começa a tocar aquela música, aquela música lá do Age of Aquarian, você tá em outro mundo, velho. Pra você, as árvores que eram verdes, agora estão meio vermelhadas, azuis. Você tá numa festa de luz, assim, pra você é tudo maravilhoso, velho. É isso do bom. Eu vou parar e ficar olhando. Quer dizer que do nada o Boris, ele senta numa pedra próxima aqui, ele, ele tá assim, parece que ele é a maravilha do mundo que ele enxergou, velho. Tá olhando assim, volta, falando, nossa, isso é muito incrível, cara. Eu não acho que é uma erva com efeito contrário agora. Pô, cara, pois então, e agora, o que a gente faz quando esse cara é um chapado aqui? Fala o que, é um healing. O Pau se ajudou. Cara, eu vou até ele e falo, tá tudo bem? Eu, não tá vendo essas árvores sozinhas, as floritas. Não, cara, toma essa água aqui, eu dou um pouco de água pra ele. Eu, eu, cara, eu quero olhar pra água e ver ela colorida. Cara, você olha pra água, parece que ele tá achando uma tinta pra beber, você vem na hora da memória da tinta da cobra lá, que vocês viram lá atrás. Eu, eu tô querendo me dar tinta. É a água, cara. Mas, eu rolo aqui um rio pra ajudar o cara. Cara, pode fazer a loucura. Eu ia falar, tipo, ô, Boris, mete o dedo na goela aí, cara. É, tá tão bom. O cara meteu um, chapadíssimo, um novo de cura. Cara, você tenta ver como você pode ajudar seu amigo, mas, você não entende muito bem. Você sabe que aí, o que ele comeu tava estragado, porque você viu ele comendo o cogumelo. Eu acho que foi alucinógeno mesmo. Só que você não, tenta ali fazer ele, imitar de alguma forma, mas ele não quer cuspir, velho. Ele não deixa. Ah, sai daqui, sai daqui. Ele fica te afastando, assim. É, o que a gente ia precisar de um tranquilizante, amarrei na cadeira, espresse acalmar depois. Mas bora levando ele por enquanto. Não dá pra ele ver isso aqui agora. Cara, eu não faço a minha ideia, o que fazer com ele? Não pode viajar, Juliano. Leandro, de noite eu quero, eu quero parar pra fazer uma, uma fogueira, tá? Beleza. De noite aí eu tô, eu quero dar uma descansada, só pra, sim, mas descansada pequena, só pra realmente descansar as pernas aí, porque eu sou grande, muito grande, então, minhas pernas doem. É a velha mesmo, né? Tô caçando a musiquinha aqui. A música é legal, a gente não ganhou ainda, né? Não, imagina que vocês vão montar acampamento, né? Porque tá de noite. É, a ideia. Vou mandar minha gata ficar em cima de uma árvore, observando. Aliás, esse gato aí não é sustentado? Não. Não. Familiar roubado. Pra caramba. Qual a chance da música do God For The Copyright? Grande. Eu acho que não é tão assustador assim, quanto as músicas da Blizzard. Será? God For The 2, que é velho? Velho, velho pode... Eu acho que não tem. Vamos ver. Se tiver, faz parte. concorda com todo o ré. Consumir as rações aqui pra diminuir o peso, que ainda não tô quase super pesado. Ok. Essa daqui é boa. Eu vou... Pergunta, vou ter que comer alguma outra coisa, ou esse negócio já conta com uma refeição diária? Cara, comeu o dobro. Conta com uma refeição, mas não é uma refeição boa, não, velho. Tranquilo. Ok. Bom, vocês montam o acampamento de vocês lá de noite, né? Aquela distância segura aí de um pro outro aí. E façam pra mim todos aí, um teste de percepção. Clássico. Clássiqueira. Eu aceito tomar penalidade nele, sem problema. Sim, você tá com penalidade. Fica tranquilo, não esqueci disso. Quanto? 19. Quanto não vem ao caso? Só faz o teste. Por enquanto não vem ao caso, menos 15. segundo que o PC, aparentemente, o gente tá querendo morrer. Sei lá. Zang, eu acho que eu me perdi aqui, eu tava lendo umas coisas, a gente tá vendo ele aqui? Vocês estão mais seguros, o Kirei tá vendo, mas eu não sei. A hora ainda tá, a hora ainda tá, tá lendo o Kirei do céu. Você virou hostil pra mim, meu amigo, vou fazer o quê? Tá, é, Skug, Kirei, Kirei, Consegue? Consegue falar? Hã? Ah, o meu tinha travado total, ó, o senhor não apareceu aqui ainda. É, que o PC inteiro tá querendo se demitir, aparentemente. Tá, todo mundo, menos o Kartorak e o Boris, vocês escutam o barulho, velho, aquele barulho que vocês já conhecem, já estão familiarizados, o barulho do, do cavalo, do tracônico, ao longe, vindo aí. E pelo que vocês chutam assim, tem mais de um vindo. Cavalo, os dracônicos são dos guardas, não são? Isso. Mas de selvagens. Eles não são, ah, peraí, eles são a X, então? Os selvagens são. Ah, e aí quando vocês veem, aparece pousando um do seu lado aqui, Spug, peraí, vira o Katayn, sempre que eu não tenho a doção do bicho, tá? Não existe. É, o outro aqui. E aqui pra vocês, aparece, esses bichinhos aqui. Meu Deus, estão me acertando. Eu tô sem vida, tô sem nada, eu acho que é GG. Calma, cara, tem um monte de item, cara, você tem uma lança queimada do dragão, isso aqui é o quê? Ok. Isso aqui é cavalo. iniciativa. Meio, eu adoro a tiqueira. o Brevin, de nada pelo vácuo, eu faço isso sempre. Quirei 25, subi 21, Kartorak 22, faltando iniciativas aqui. Reto 21. Ah, vou num... Tá, deixa eu olhar o bicho enquanto ela não aparece no bores. Tô esperando a mó... a mó vontade no... tem uma tópica pra achar, pra eu conseguir mexer na fecha. Suave. Eu preciso de uma bag of holding depois. Todos precisamos, eu acho que é. Vamos lá. Tá. Qual que é a sua boa iniciativa, Skug? Eu... É... E 7. E o seu, Eto? É maior. Minha destreza dele. Meu é 10. É. Quer que eu rola aqui, Matheus? Matheus tá vivo. Matheus pra terra. Quanto que ele tem de... de... de bônus? Matheus eu não sei, vou rolar aqui pra ele. Ó. Caralho. Aí sim. Foda, quando o mestre tem que ajudar, né? Foda, né, cara? Foda, é que ele tá... Foda, é que ele é o primeiro e não tá respondendo, velho. Faz ele... Porque assim, se ele tá alucinando ainda... eu falei pra você e dei crítico, só que você tá alucinado de cogumelo. Já que ele tirou um crítico, só faz ele ter um normal. Eu vou tirar o normal dele. Isso. Então vai lá, Boris. Tem uma... Você começa. Calma que eu tô... Se você acertar um tiro chapado, eu dou um pata-palma. Meu... Meu negócio, cara, achou o PC tá travando inteiro, cortou o Discord inteiro. Cara, basicamente, você tem um dos cavalinhos a 4 metros e meio de você. É a sua esquerda, no caso, você tá olhando e os outros tão mais longos. Se eu te ajudar. Eu vou me aproximar do cavalo que tá a 4 metros e meio. Ok. E enquanto eu tiver grudado nele, vou dar um tiro. Lembrando que se alguém tiver pesado aí, é metade do movimento que vocês têm, tá? Eu tô por 1 quilo de não estar pesado. Totalmente calculado. Trem, precisa usar a força, dá... Trem... Trem... 40 e pouco de peso, tô com terem. Vou ver, assistir pelo Discord, pelo visto de um jogo que é móvido. E aí eu vou dar um tiro grudado no... no que tá perto. Ok, lança aí. Tiro... grudado. Eu consigo ouvir o tiro de onde eu tô? Ah, mas você retirou ainda, velho. Ah, pô, ele vai atirar. Quer dizer, a verdade tá certo, você tem um erro crítico, quem sabe. é, a arma vai ser aquela bandeira do pica-pau. Não sei, essa é esse tiro aí, né? Não chapar... Ele dá um chapato que ele vai morder a arma. Vai jogar a arma. Ô caralho de bot, bosta, meu Deus. Bô, 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 bô. Amanhã eu vou começar a procurar bots e música já pra próxima sexta. Por favor. Eu acho que pode ser o meu Hd dando pau. Ok. Tá um pau dele. 13. Cara, se você chega ali pra atirar na cara do bicho, quando você vai atirar, você já tá meio Zorz da cabeça aí, o bicho ainda bate asas assim na sua cara pra atrapalhar. Seu tiro passa voado, velho. E agora... Kirei. Kirei. Vamos testar essa espada nova e as capacidades dela. Será que eu fico possuída? Vou dar uma investida nessa frente dele. Sim, faça sangrar. Eita porra. Tu não tem uma missão de um escravo aí que você tem aquela espada de ebano lá? Tem, tem uma assim. É, se mata o... O filho do Yarl faz pra você matar alguém pra ele. Vamos lá. Isso é verdade, né? É verdade. É verdade. É mágica, então é mais um. O crítico da normal, essas coisas. O normal. Cara, faz um ataque normal de espada longa. É, só que coloca no dano. Coloca... É um D8 mesmo. Coloca no crítico 19 vezes 3. E o resto a gente aguarda. A arma mágica dá mais uma chance de acerto? Só no D&D. Se ela é vezes 3 na minha mão fica vezes 4. Já gostei. Vou dar um ataque aqui. Olha, você deu investida, na verdade, foi? É. Mais 2, hein? 18. 18. Ok, cara, você dá investida no bichinho ali. Deixa eu tirar a vida. Ih. Você acerta o golpe. Quando você acerta, na sua mão, como eu falei, a espada não fica 100% acesa o tempo inteiro. Ela fica com aquela brasa, né? Quando você acerta o bicho, depois que o sangue do bicho começa a banhar a lâmina, você vê que ela acende ainda mais, assim. Vem, dá uma explosão. Você causa aí mais um D6 de dano adicional. não, no bicho agora. Vou descer separado. Você pode colocar no macro também, se quiser. Beleza, você acerta ali, mas o bicho sente ali o primeiro golpe, já dá uma machucada nele. Depois ele grita ainda mais quando explode a lâmina em chamas e a espada começa a rir na sua cabeça. Finalmente! sangue! Mate seus inimigos em meu nome! Eu vou ficar louco até o final que você arrepender com essa porra. Agora é Cartwork. Eu espero que você fique louco porque isso aí deve ser muito massa, velho. Cara, já que o Boris se meteu na minha frente, ele está armadurado, ele está com uma armadura de acho que 9, não lembro se ele usava armadura antes. Ele está usando a armadura do urso elemental. Eu saco a lança do... É Gaibold? Gaibold. Boog. 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 Tá. E... Ando pra cá e bato no bicho aqui com ela. Ok. Deixa eu ver aqui o que ela faz de bom. Beleza. O dano dele está dando um de... Deixa eu ver... É. Um de 8, 20x3 e eu tenho mais 5 de dano a mais por conta de duas mãos. Você colocou mais 5 ali no 3? Já? Já, já coloquei. Ah, então beleza. Tá no dano extra aqui da ficha. Tá. Deixa eu ver se... Ok. Cara, você acerta ali a... o... o Longman. Mesma coisa praticamente que aconteceu ali com a espada. Você acerta e o bicho dá aquele... arrinchado de cavalo meio dracônico, meio doido ali. Barulho meio mixado de dragão e cavalo ao mesmo tempo. E quando você acerta, você vê que a lâmina da sua lança, quando acerta ele especificamente, ela fica vermelha. Quando ela fica vermelha, parece que queima o bicho adicional. E você causa mais um de 8 de dano a mais aí no... no bichinho. No bichinho. É... Arrasco. Em 8? É. Toma ali. Ok. Caramba, é bastante coisa, cara. Espera aí, se eu não esqueci nada. É como só dar um crit, parece que esse negócio aqui. Aí você tira ela do bicho e você vê que o sangue está escorrendo assim na lâmina da lança. Quando ela escorre quase completamente assim, você vê que a lâmina vem que apaga. O vermelho some e volta a ficar da cor que estava antes. Eto, você. Eu? O Eto. Ah, tá. Você é depois dele. Aham. Tá. Ah... Eu não consigo chegar perto de ninguém, né? Você consegue chegar ou perto do onde está o Moris ou onde está o Kirei ou ir para cima de um dos outros dois bichos. Ou o Kirei está sozinho, não é isso? O Kirei está sozinho. Quer dizer, mais ou menos. Eu vou ali para o lado direito do Kirei. Vai estar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Coloca no dano extra, Heorim. Coloca o cinco mais um D8. Beleza. Dessa vez eu vou bater com a... Esqueci como é o nome da Daga. a Daga da Dimensão Fantasma ou a Daga da Lady Gaga. A Daga do lag. É, copo do lag. Tá vendo que eu não estou com um macro criado aqui para ela. Eu vou bater como se eu estivesse batendo aqui. A parte de Esqueci é quando eu me livre duas armas aqui e minhas macros diminuíram de oito para quatro. vocês falaram alguma coisa do macro e eu estava falando com a Tatiana. Como é que eu coloco o macro? Coloca no dano extra. Coloca cinco mais um D8. Ah, E sugestão, faz um separado sem um D8 e um com um D8. Verdade. sugestão, hein? É. Espera aí. Vai, já manda. Oi? Já manda, já vou fecha. Tá. É bom que a gente faz isso logo, mas provavelmente essa já está pronta. Eu estou com três da Daga. Aí eu tive que fazer para cada um da... Caraca. Tem a P. Da Serpente lá. Tem essa a Daga Blue Egg. É, meus jogadores estão frios. Oi, meu chão. Começou, começou a segurinha. Beleza. Dezoito. Foi bom. Foi minha espada. Pegou? Pegou. Cara, você vai lá e dá um rasgo no bicho ali, aproveitando já que a gente tinha machucado o bicho. Você rasga de um, assim, na diagonal direita, assim, para cima, e você já sabe o que acontece depois, você faz outro ataque. E é a mesma coisa que vem de um jeito, ela vem mais uma vez ali, essa mãozinha fantasma, o membro fantasma que você tem agora. Bate de novo, e o bicho cai morto no chão ali, começa a sangrar pelo pescoço na frente de vocês, derramando uma boa quantidade de sangue. E agora são as criaturas. Eu sou eu, cara. Ah, é o Skug. Vai lá, Skug. As criaturas. Eu acho que é o Criaturo. Os caras querem te caçar, então você é a Criaturo. Ok. Cara, eu começo a gritar, gritar muito, e entro em Fúria. Ok. Ok, descobriu essa classe. Aham. E aí, vou pra cima desse aqui e dou uma machadada. Uma martelada, quer dizer. Você tá com o macro certinho da Fúria já? Oi? O seu macro da Fúria está certinho? Ah, não, não tá. É, não tá não. Não tá mais dois no acerto e nem no dano? Você ganha mais dois, né? É, tá o padrão. Não tá mais dois, não. É que eu não tenho certeza. Depois eu faço, não pensei nisso. É só você ver se não tá nada no dano extra, ou se o macro. Deixa eu perguntar. Eu tenho isso daqui, o Frenesi, que eu posso dar um ataque extra. Eu posso esperar o bicho morrer ou eu tenho que dar um ataque extra em seguida? Põe a descrição aí que eu não lembro disso aí. É, acho que é no ataque. Então, você acerta o ataque ou você faz o ataque. É, usar essa no ataque pra fazer um ataque cor pra cor ou pode gastar o desespero pra fazer um ataque adicional. Sim, você pode usar... Boa, se você quiser. Se você atacou, com acerto ou erro, você pode atacar de novo. Então, mas, por exemplo, eu posso ver se o bicho vai morrer com esse meu ataque ou não? Então, você pode bater se o bicho estiver caindo e você escolhe se você bate ou não. Ah, tá, beleza. No caso, você quer o primeiro ataque e você depois decide o que você quer fazer com o seu bicho. Ah, perfeito, perfeito. Valeu. Beleza, cara, você vai lá dar um mega grito. Vocês aí, onde vocês estão? Vocês conseguem escutar alguém gritando em nome de vocês estão aí agora, tá? É um grito diferente dos bichos que vocês estão enfrentando. Não é o cavalo dragão aí que vocês já ouviram. É um grito quase bestial também, mas não chega a ser o que vocês estão enfrentando aí agora. Você entra em fúria, Skug pega seu machado e acerta, assim, a lateral do rosto do bicho e já dá um rasgo nele também. Mas ele ainda está de pé. Isso aqui dá uma dev desequilibrada, assim, mas ele ainda está lupando. Então eu vou gastar 2 PM. Eu gastei quanto já? Gastei 2 a fúria, né? 2, isso. Então eu gasto mais 2. Eu gasto 4 no total e dou um outro ataque. Ok. É o meu martelo, tá? Eu falei errado. Martelo, martelo. Só lembrar, não está com mais 2. Não está. Já coloca aí no bônus de ataque depois. Beleza. Faz um ataque furioso e coloca 2 na chance de acerto. É, beleza. Cara, você bate ali do lado a primeira vez, você já volta, vê o bicho está gritando, bate de cima para baixo, dá mais um rasgo nele, você machuca uma boa parte dele, você quase corta uma rasgo dele fora. Ok. E agora... Então, só aproveitando, sei lá, vai só para testar também. Deixa eu só ver se dá, né? É, está o nosso personagem. É. É. Vai dar barrigada, né? Posso dar outra barrigada? Vai lá, barrigada. Só não quer tirar a pele. É, esqueci de colocar o... Coisa aqui. Combo aqui, né? Lobo, combo. É, um... Um D6, né? Um D6, creio. Então, um D6. Mais força. Mais a força. Minha força é 4. É, você vai dar o ataque normal, tá? Não é dando... Ah, tá. Tá certo, não. É, tá certo, tá certo. Peraí. Então, um D20. É, putz, tá quieto. É, 20 mais quantos? Ou 5 mais quantos? É, 5 mais... É quanto? É a força, né? A luta. A luta? Luta é... Cadê? Eu preciso fazer, esqueci isso daí. Luta é 10. Beleza. Cara, você vai lá, dá para as duas machadas do bicho, velho. E aí, de sacanagem, você já está rindo do bicho apanhando. Você vai lá, aproveita e joga o seu peso do corpo nele, velho. Dá uma barrigada. O bicho dá uma leve desestabilizada para trás, assim, mas ele ainda está... Está firme ali, velho, no lugar. Está bem machucado, você vê que ele está com a cabecinha baixa, assim. Quase tentando fugir, você olhando para trás já, mas ele está bem zoado. Valeu. E agora... Ele deve estar pensando que luta que eu fui me meter. Agora são os bichinhos. Tá, esse daqui vai vir para cá. Esse daqui... Vai vir para cá. Então, temos um ataque aí já. Pode fazer. Peraí, na verdade, para isso aí. Peraí, só para eu não... É, eu não falei naquela hora justamente para não quebrar já. Esse daqui vai atacar você, Ethan. Esse daqui... Deixa eu pegar aqui o ataque dele. Ele vai te dar uma... Não... Ahn... Ele vai te dar uma mordida dracônica. Vamos lá, vamos lá. 23, acerta? Em quem? No Eto. Acho que acerta, né, Eto? Eu acho que acerta. Você está mutado, Tonantos. 23, acerta. Tá, então você toma 7 de dano aí. Você vê que o bichinho vem e dá... Quando ele abre a boca, não é um dente de cavalo. É realmente parece um dente de uma boca de dragão mesmo. Ele pode, você machuca um bocadinho. Kirei vai tomar um próximo aqui. Kirei vai tomar um ataque dos cascos frontais. Você vê que o bicho levanta, assim, as duas patas para te acertar. Mas, felizmente, quando ele levanta, você já está meio preparado para o golpe. Só dá uma afastada, assim, um pouquinho para trás. Ele acaba passando reto o golpe dele. Esse daqui vai bater no Boris. O Boris vai levar também uma mordilha de cacônica. 12, não acerta, né? Não. Mesmo estando levemente drogado, Boris, para você, você está ali brincando com um cachorrinho na rua. Não parece que é um... Cara, eu esqueci que eu estou botando com um drogado do meu lado aqui. Aí o cachorrinho vem tentar te pegar. Você vai, ah, eu vou desviar de brincadeira. Você vai sem querer desviar do golpe do bicho. Modo check sparing. Estou no modo check sparing total. Exatamente. Faz o ataque agora. Ele veio de investida, Zang? Veio. Então, se eu acertar... É o dobro do dano, né? Ou é dos dados? Eu dobro o... Se eu atacar, causa dois dados de dano, esse é do mesmo tipo. Então, se eu acertar, eu vou dar mais dois de oito, tá bom? Então, se eu acertar, eu vou dar mais dois de oito, tá bom? Pode fazer macro, PCJ, em casa, se a situação cai com ele. Eu acho que é melhor não, porque senão é um monte de macro. Ah, é que senão eu vou ter que fazer um macro pra labardo, um macro pra lance, então... A ideia é ter trinta macro até o level 20. Justo. Eu tinha oito, eu diminuei pra quatro. Certei. Dezenove. Tá, faz os dois dados aí de dano da sua arma. E eu tenho seis. Então, dezenove é o todo. Tá, eu já vou fazer aqui, ó. Ok. Nossa, eu queria um botão de looping nesse bot, na moral. Deve ter, mas a gente não sabe. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu dei barra add a música que vocês estão vendo. Ok. É, beleza. Cara, o bicho vem, velho. Você vê que ele pega aquela... Começa a botar a pata, pata, gás. Bem igual o touro vindo pra frente de você, praticamente. Ele vem bufando, assim, do nariz dele. Você já vê as ventas saindo um pouco de fogo ali. Ele vem mega puto, velho. Você bloqueia ele ali na hora, já esperta ele na hora. Quando você esperta ele, você meio que quebra a velocidade investida dele. Ele para ali no lugar que ele tá mesmo. E ele desiste da investida. Aí ele vai dar só uma mordida aqui no Boris, que é o que tá no alcance dele. Boa. O boy atalho que tá investida é isso. O cara é o bim. 10, não acerta. Boris, de algum jeito você consegue desviar... Eu não sei como. Eu não vou a Jack's Perl. É, você tá Jack's Perl dançando em volta do bicho aí sem querer tá desviando dos ataques deles. Agora aqui no Skug. Skug vai tomar um ataque de cascos. Nova classe desbloqueada, Jack's Perl. 21, acerta. Skug? Ah, 21 não. Desculpa, eu vou te mandar aí. Tem que entrar no site aqui do Ashboard pra dar loop. O que? Ah não, deixa eu quieto. O músico control é premium, eu acho. Ah, pode ser. É. O outro aqui também vai a gente dar uma mordida, o de trás. Tá com mais dois que ele tá te funkeando. O 20 também não acerta, se o 21 não acerta, então... Não acerta. Cara, o bicho vem ali, tenta bater nos cascos, você vê que ele baixa na sua barriga, você dá uma barrigada de volta, o olho pra trás. Eu tô gritando. Quando a gente morder isso, você afasta a boca dele com o machado assim pra trás também, não acontece nada. Tá, eu tô gritando assim. Venham, venham, comida, venham, gritaram assim. E agora é o Boris Sparrow. Ganhou uma rock classe aí, Matheus. Meu Deus, eu tô estilo bebê do Doc ali. Tá lutando. Pode mostrar aí na live? Oi? Tem... Qual dos que tá em volta de mim, eu consigo reparar qual dos dois tá mais machucado? Cara, o que tá mais machucado, deixa eu ver aqui. Minha mutação... É esse daqui que tá na sua frente. Então eu vou jogar a marca da presa com o movimento e recarregar na padrão. Beleza. Então agora é... Kirei. Dá mais um ataque, né? Deixar a espada louca. Ataque! Liberte toda a minha fúria! Nossa! Nossa, libertou um fúria. Cara, quando ele fala liberte toda a minha fúria, velho, você bate no... E na hora que ele fala... Você escuta essa voz na espada, você vê que ela brilha. Parece que quase dobra o tamanho dela, velho. Quando você acerta o bicho, velho, meio que explode um pône de fogo pra trás dela aqui. E você casta adicional a esse dano que você já deu. Mãos Flamengo, esse dano 2, e esse D6 a mais aí. Caralho! Caralho, meu amigo. Ok. Então você deu 31 de dano. Caralho! Cara, o bicho foi obliterado, assim, velho. É perfeitamente maluco. O bicho desapareceu. E aqui atrás essa floresta não existe mais. É a espada da louca, você viu? Isso! Agora acerte o da adaga! Faz o teste de vontade pra mim. Ah, não, velho. Cara, você ficou bem... Bem afim de acertar o Eto, né? Vamos lá. Nooo... Eto! Eto, você, na sua frente aí, você tava lutando com o bicho, né? Que tava do lado do Kirei. Você vê que a espada dele meio que explodiu a energia de fogo ali pra frente. E depois que explode, o bicho cai morto no chão, completamente obliterado. Cara, ele olha pra você, mas não parece o Kirei que você conhece. Parece que uma coisa sumiu ali na hora, tá ligado? E ele tá te olhando assim como se você fosse só mais um abate. Kirei, tá tudo bem? Responda de formas bem loucuras, Kirei. Estou ótimo. Olha o quanto poder. Nunca te tentou me dar minhas mãos. Nossa senhora. É... Então... O... Oi. Esse cara que tá na frente... Pra mim, esse cara que tá na frente dele, já morreu ou ainda tá vivo? Morreu. Não tem essa ficha do lado do Kirei? Não, tinha dois aí. Tinha um na frente dele e um do lado. O da frente morreu. Ah, tá. Aí ele explodiu o fogo nessa floresta. Preocupado um pouco com o Kirei, eu vou, tipo, andar um, dois, três, quatro. Eu vou, tipo, fazer igual um L. Não, calma aí, não tá no seu turno ainda não. Eu só falei o que aconteceu aí no... Agora é o Cartoon Rack. Cara, eu arrepio. Esse aqui que tá mais machucado, né? É. Eu bato nele, só isso. Bata. Bato. Ok, 28. Cara, se acerta o bicho ali, ele solta um relinchar de dor bem aguda, assim. E ele começa também a ficar bem pra baixo, assim, igual o outro ali. Quase com a cabeça pra baixo, tentando respirar com muitas dificuldades, assim, porque provavelmente perfurou alguns órgãos dele ali e ele não tá conseguindo respirar muito bem. Tá bom. Agora... Eu dei um pra cima aqui, ó. Tá. Agora sim, você, Eto. O que você ia fazer? Você ia afastar? Eu vou... Tipo, se tem um L pro casal do Cartoon Rack, mas eu vou andar três casas pra frente. Um, dois, três. Parece lá na diagonal do bicho, né? Isso. Pra ficar atrás do bicho, em relação ao que é isso. Ah, tá. Você quer ficar aqui, então. Fazer o L. Isso. Isso. Tá. E vou dar um ataque no... Beleza. Faz o L, Tanatos. Faça o L. Foi subliminar. L de long, meu. É fácil. É fácil. Faz o F agora. Ok, faz mais um aí. Beleza. Eu tô dispostando do Batman, é essa? É... Olhando pra você de forma maníaca, né? Você vai lá, já passa correndo ali em volta do bicho. Você dá um gol. Meio que um rasgo horizontal, assim, enquanto você tá correndo no long. Mas você para no lugar ali e crava mais um... Não, crava não. Você passa correndo. E depois vem outra corrida, assim, enquanto o bicho vai tentar comprar esse movimento. E acerta a outra parte do corpo dele. E ele cai morto, rasgado no chão. E começa a... Meio que a sair uma espécie de... Um sangue meio... Eletrificado no chão, assim. Você imagina que esse bicho aí tem uma relação com... Dragões de Relâmpago, né? E eles também caem mortos. Ok. Agora... Scoog. Cara, ainda ali rindo, sabe? Adorando essa luta. Eu vou dar outra martelada nesse daqui que parece mais... Mais afetado aí. E... Martela. Beleza. Cara, você martela, velho. Na hora que encosta o seu martelo nele, você escuta o crânio dele. E o bicho, tipo, nem consegue reagir. Ele cai duro no chão. E eu quero aproveitar. Porque, assim, eu meio que já imagino que os caras estejam aqui, né? Porque eu ouvi o tiro... Você tá ouvindo uma batalha. Vocês dois tão ouvindo uma batalha de ambos os lados aí. Me imaginando já. Apesar de eu saber, eu tô gostando dessa luta. Eu gosto de matar aí. Os bichos aí. Então eu vou usar novamente o meu... Cadê? Frenesi. Ok. Então, menos dois aqui. E outro ataque. Opa. Pou. Doze. Tá. Beleza, cara. Você esmaga ali o crânio do bicho. Ele cai duro. Você já aproveita ali. Vira um ataque horizontal. Ele acerta a parte de lado. O bicho, você vê alguns dentes voando, assim, da criatura pro lado. E caem no chão sangue e dentes para todo lado. E agora... Não, eles. Não, ainda não. Você ainda não. Ah, tá. Cai no chão, os dentes e o sangue. Isso. Tá. Boris, você vai levar aqui. Vamos ver. Tá difícil acertar esse Boris. Tá. Vamos ver. Tá bem mais se achapado do que qualquer coisa. Então, não é verdade. 15 não acerta, né? Olha isso aí, mano. Meu Deus do céu, cara. É armadura, sangue. Acerta, Boris? Não, né? Não, não acerta. Cara, você vê que esse aqui ele tá machucado. Ele tenta, tipo, virar assim pra correr. Você imagina que ele ia sair correndo. Mas quando você... Mas é, esse aí fugiu. Ele levanta as pássas da caseira e te dá um coiso. Nossa. Nossa, caramba. É um coiso. É, realmente. Aguardou, né? Esse acertou, né? Esse acertou. Cara, se eu vi o bicho correndo ali, virando de costa pra correr, você fala, ah, isso aí não é mais o meu problema, né? Quando você menos espera, vem um negócio assim no seu peito, velho. Dois cascos, pesadíssimo, velho. PASS! Tipo, a última parada do bicho foi te jogar pra trás, praticamente. Não te jogar, mas você sentiu o impacto, velho. E agora é o que vai bater lá no Scoob, que ainda tá vivo. Falta ele. Vai dar uma... Eu caio por causa do que a gente já tô brisado. Nossa, não cai. Cada um não cai pra trás. Três não acertam. Mais uma vez o bicho tenta te atacar ali, mas ele tá meio atordoado depois do golpe que ele te deu, como você deu no Scoob, e ele morre ali meio que sem direção, assim que ele tá meio tonto. Até porque não tem nem direito pra morder ele. Exatamente. Agora é o Boris. Eu vou no que me atacou por último. Ok. Vou só um no mapa. Esse é o que nos remarca? Isso. Então, toma. Beleza, velho. Depois de tomar o coiso, você vira ali putasco no bicho e descarrega a arma dele. Ele PÁ! Explode lá um buraco. Nas costas dele, ele também cai morto no chão. E agora... Você tá querendo fazer alguma coisa? Você só atirou, né? Eu marco um outro. Tá. Kirei, você, Kirei. Você tá na mesma ainda. Atacar um amiguinho, né? Aê, galera. Critou agora. Você é até que é um amigo mesmo? Eto, você vê o Kirei, velho. Ele continua com aquele mesmo olhar pra você. Você vê que o bicho tá caindo entre vocês dois. Ele vem, ele sobe em cima do bicho. Não tá nem aí porque é como se o bicho não existisse. Ele pisa ali no bicho como se fosse só mais um cadáver. E ele tá olhando fixamente pra você com a espada, assim. Praticamente como se você consegue imaginar. Lambendo de vontade de te rasgar, velho. Ok. Nossa. Nossa. É, bicho não pula. Amigo. Vamos falar mais diante. Mano, eu quero dizer que isso daí foi a melhor tática da tática do Lendro pra virar o combeiro, tá ligado? Pra calcular o combeiro, pra fazer o combeiro. 28 de dano. Você tá vivo? Nossa. 28 menos 17. Eu tô com menos quanto? Meu Deus. Matou. Menos 17. Menos 11. Cara. Menos 11. Ah, tô vivo ainda. Ainda como? Menos 11 na conta. A gente falou que ia morrer menos 10, lembra? Dá, a verdade. Mas não tem que ser a metade da minha vida? Não, é. A gente tirou aquela regra do 1d6 pra deixar menos 10, lembra? Porque é que eu deixei você sobreviver por causa disso. Isso. Já soubeu no amor de uma vez. Porque a outra era pra equilibrar, tá ligado? Porque você era metade da vida, porém você perdia... Você perdia a vida toda vez 1d6. Mas na época a gente era nível baixo? Não. Eu mudei geral. Qual que é o... Você não tinha usado o negócio de cura, né? Tinha, mas eu não tinha chegado a me curar todo. Enfim, vamos lá. Nossa, mano. Kirei. Chega. Vocês que estão aí no combate. Você, Boris. Você, Karturek. Vocês veem o amigo de vocês ali, velho. Eles venceram o combate deles, velho. Só que o Kirei perdeu o combate contra ele mesmo. Kirei, velho. Chega pra Takareto. Ele levanta a espada de um jeito, velho. Ele corta o Eta ali. Vocês nem estavam esperando o golpe. Vocês acharam que ele só estava se reposicionando. Ele corta o Eta ali na vertical ali, velho. E ao mesmo tempo que ele corta, vocês veem que sai uma... Uma lâmina de fogo atrás dele, assim. E cone atrás dele. E, cara, na hora que a chama desce, vocês veem o Eta no chão, carbonizado totalmente, velho. Nossa, mano. Combeiro, cara. Olha o combeiro aí. Arrompou uma mágica na desgraça. Vou destruir essa porra depois. No que eu vejo, eu grifo. Kirei. O Kirei ficou dorrando. Matou o pé. O chapado falando isso. Eu não sei o que falar. Na verdade, o ponto, você tá vendo agora, o Kirei dá um abraço, o Eta, tá ligado? É tipo isso. Pra você, Boris, na verdade, o que você vê ali que o Kirei fez, é basicamente o que você fez. Pra você, ele jogou uma onda de cura. E o Eta caiu no chão de tão bem que ele tá. E é isso. Tanata, se quiser continuar jogando, faz ficha nova aí, level 5. Permeza? Só pra alertar aí. Se não quiser, não tem problema, tá? Não vou ficar triste, não. Caralho, velho. Tanata ficou até quieto, mano. Coitado. Não é nada pessoal, velho. Eu realmente fiz um negócio pra ser maldito mesmo. Não mata ninguém de sacanagem. Botar um barriguinho pra buco. Agora é o Cartor. Cartor é que você vê essa cena horrível. Seu amigo sendo carbonizado ali. A pessoa que você acreditava ser o seu aliado. E... Não tem alguma coisa do seu Deus quanto a isso não, infinitivo? Aproveitando? Traição? Não, não tem alguma coisa. Traição, né? Não tem alguma coisa assim? Deu pra ir aqui. Eu acho que foi pessoal com o outro coubeiro, cara. Porque o que a gente tá combando muito. Jamais, é. Nem preciso disso. Tenho certeza. Eu tô tranquilo que eu não tava perto dele. Mentiras, subterfúgios. Proibir tentar qualquer ação que exigiria um teste de enganação, fortitude, fortitude ou legitimidade. Tá bom, né? Falta tudo isso. Vai lá, Cartor Rack. Eu bato nesse cara aqui meio que sem entender o que aconteceu ali. Realmente, tipo, não entendi nada. Porque eu vi que esses bichos têm fogo, mas não tanto, né? E tá escuro também, né? Porque tá de noite, então. Pois, então... A câmera de fogo esclareceu tudo. É, pelo exemplo. Primeiro que pegou fogo nessa parte da floresta inteira. Agora tá pegando fogo de uma vegetação baixa daqui. Sim. E eu bato no bicho que tá batendo no Boris ali. Vai lá. Beleza. Cara, você acerta ali um golpe no bichinho que já foi bem danificado, mas depois separou a investida dele. Você acerta no pontinho dele que ele tava mais focado em tentar morder o Boris. Você acerta meio que o pescoço dele. E ele também cai ali, caído no chão. Morto. Quando ele cai, eu ando pra casa, e eu não sei... Tentando entender o que aconteceu aqui. Tipo, um, dois, três, quatro. Venho pra cá e falando... Tipo, quando eu vou chegando mais perto, vendo que o Eto tá no chão... Ele consegue ver o Eto de chão. Queria, o que aconteceu? Tipo... Queria, você vê o Cartoon falando com você assim... Você ainda tá meio perturbado da cabeça. Os fracos morrem. Os fortes vivem. E agora é o Scoog. Vai lá, Scoog. Cara... Você viu a lâmina de fogo saindo duas vezes ali já, viu? Cara, não, beleza. Aí não, eu vou só focar nesse bicho aqui. E vou... Vou já lá o que tá acontecendo. Vou dar outro ataque. Ainda... Assim, ó... Pra falar a verdade, eu no momento não tô nem pensando, né? É, você tá furioso. Mas você viu a parada acontecendo. Beleza. Nossa. Ok. Nossa, crítico baixo, tá certo isso? Porra. É... Um D8... É, eu... É vezes três. Pelo menos dois, três e dois. Os dados. Nossa. É. É, de fuder... É um D8. Uau, ok. Beleza. Cara, você acerta ali mais um golpe no bicho e então começa a dar aquela bancadinha também, né? Ele tá bem machucado já. É... Deixa eu só ver um negócio que eu também aqui, eu esqueci. No frenesi... Será que pra fazer... Ah, não, é... É. Não, chequeza. Dessa vez eu vou só na... Só na barrigada. Vou dar uma barrigada ali. Beleza, dá barrigada e o bicho finalmente cai morto no chão. Eu posso usar o movimento ainda? Pode. Agora acabou o combate, gente. Só deixa eu... Acabou o combate? Barra clear. Na verdade, mantém o combate. Nossa. Calma aí. Deixa eu ter o cabelozinho aqui. É... Só em pergunta. No horário desse combate já passou da meia-noite? Não. Por quê? Tem compromisso da meia-noite? Não. Não, não tô falando na vida real. No horário da... Não, sim. Eu tô falando do jogo mesmo. Tem compromisso. Então... É que vai recargar a onda. Ah. É meia-noite. Na virada do dia, meia-noite e um segundo já passou a jogar. É, talvez você consiga apagar o fogo que tá pegando, né? É. Cara, eu... Eu vou... Ô, Leandro. Eu vou usar o ímpeto, tá? Beleza. Gastar um PM pra não correr mais e vou andando até lá. Tipo, porque, mano, eu olho aquilo ali e eu acho estranho, entendeu? E vai que, pô, um foguinho, um churrasquinho seria bom. Tá, então você vai andar ao dobro. Até onde você quer ir, né? Isso. Então, eu vou em direção reta aqui, então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dá pra você ir até colado no quireio e um pouco mais pra trás. Onde que é o fogo, tá? Então, ele bateu aí onde você... Aqui, nessa direção, né? Tipo, chegou até aqui, mais ou menos. O corpo do Eto tá aqui. Cara, eu quando chego... Eu tô em fúria ainda, eu não consigo pensar, não consigo nem falar. É, você só vê ali os cadáveres. E a cara não faz nenhuma ação agressiva, então... Eu vou... Eu olho, eu não consigo pensar no momento, eu vou sair de fúria, porque... Quer dizer, eu não consigo perceber que ele tá possuído, né? Cara, do que você lembra, assim, da... Faz uma intuição pra mim, pra título de roleplay. Tá em fúria. O que você tem de intuição da primeira vez que você conheceu esse grupo, esse específico que irei, ele não parecia ter o perfil que ele tá tendo agora. Do jeito dele, sabe? Tá meio diferente. Mesmo um pouco que você conheceu ele. Ó, Leandro, só um negócio, assim, é que eu não quero ficar dando, sabe, essas paradas meio... Super conveniente, mas eu tô em fúria, não tô pensando direito. Eu vejo que o cara tá estranho. Eu consigo ver também, ver o corpo carbonizado. Exato que a sua fúria sai se você não fizer uma ação agressiva no turno, tá? Isso, isso, eu tenho isso, tô ligado? Eu posso já chegar, então, eu consigo alcançar ele ali, né? Agora, sim, mas você não é que se bater agora. Porque você já bateu esse turno, você bateu e andou, lembra? Ah, tá, tá no turno, então, ainda, né? Ah, então eu fiz a ação agressiva. É, já fiz a ação agressiva. Sim, então você bateu ali e andou. Tá, eu posso, então, já engajar com ele? Pode. Porque eu tô em fúria, não tô pensando direito, eu vi que ele tá estranho e tuição. Tá de boa, né? Não é muito conveniente, não, né? É, pra você, não é quem você conheceu, é isso que eu tô falando. Se é conveniente você bater ou não, aí você é gracível. Então, é que eu não tô pensando direito e, assim, tem um corpo carbonizado do cara no chão, entendeu? Aqui tem o outro, meu, do cavalo, no caso. Do cavalo. E aqui tá pegando fogo, né, no caso. Tá pegando fogo na meditação baixa e na floresta. Bom, eu vou sair de fúria, porque eu vejo o cara dele, tá estranho, porém eu não conheço tão bem. E eu não consigo perceber, tipo, na hora que é o humano aqui e o resto é cavalo, entendeu? Vai saber que tinha alguém montado. Eu vou chegar lá e eu vou tentar falar, então, com ele. Eu vou sair de fúria e falar... Vocês veem um gruta monte de vocês conhecerem lá atrás e chegando correndo. Eu vou ver se eu percebo ainda e falo... Ah, sabia, sabia que eram vocês que eram vocês viram aqui? Nossa, que cenário lindo pra um churrasco. O que eu consigo... O que eu vejo quando eu olho pra mim... Mas a próxima carne será a sua. Caralho. Mozangue. Quando o Quiray fala isso, tipo, o Ogro... Tudo bem, eu não sei o que aconteceu direito ali. Obviamente que o Quiray tá meio que... Tá alterado. Tá alterado. Cara, o Ogro chegou ali e aquele Ogro você já sabe que lá eu já queria dar porrada nele e eu me armo contra ele. Você vira pro Ogro? Eu... É, infelizmente sim. Não sei o que ele vai fazer, mas sim. Ok. É, Boris. Eu tô alucinando o que eu vejo olhando pro Skull, porque eu tô alucinando. Eu tô alucinando, porque eu vejo quando o Skull vem na nossa direção. Faz o outro Fortitude pra mim, já tá bastante tempo que você tá alucinando. Já tá tão bom mesmo. Acertando muito sua vida já. Ai, meu Deus do céu. É, amigos, RPG não é só alegria não. É a tristeza, é a vida. A vida é uma puta. Oxi, caralho. Finalmente, Boris, você recobre seus sentidos. Você percebe o que tá acontecendo em volta de você. De algum jeito você tá vivo. Pelo que você olha em volta. Mas, meu, se você olha em volta é show de horrores. Você vê lá uns próprios bichos em volta de você aí que vocês mataram. Você vê o corpo do Eta ali. Você vê o amigo de vocês ali alterado, como eu já falei. Eu... Ai, o que aconteceu? Eu vi cachorrozinho na nossa direção. Eu... Eu... Eu berro... Não sei. É muito bom. É só isso. Não sei. E tá no seu turno, tá, Boris? Esquece. Eu vou jogar a marca da presa no... E recarregar. No escolho. Eu percebo que você tá agressivo contra mim, né? Cara, você viu que... É o cartório que virou pra você, assim, claramente. Aham. E o Boris, também, ele olhou pra você e você viu que ele veio lá e ele tá fora na mira, tá ligado? Ah, eu chego e falo... Não, calma, gente, calma. Eu não tô... Eu não tô aqui... Eu não tô aqui pra brigar, não. Eu só tava aparecendo uns bichos ali. E eu só tava vendo o que tá acontecendo. É... Tá tudo certo aqui? Cadê... Cadê o outro de vocês? Vai ter ação de ataque, Zang, do Kirei? Se você quiser falar, por enquanto é livre. Eu tô, na verdade, eu vou esperar o Kirei, porque ele era o cara mais sensato. Kirei, faz pra mim... Ele e o Eto, né? Rola um D3 aí, Kirei. Primeiro faz um vontade, porque você deu crítico. Faz um vontade de novo. Ô, Zang. Pra te falar que eu tô aqui, barra, é um D3, mas com um D3, você acredita? Eu sei, mas calma, relaxa. Oh, meu Deus. Eu tava clicando aqui, né? Vontade de novo? É. Ok. O 1, 2, 3 é quem? Beleza. Kirei, você... Rola um D3. Meu Deus do céu, velho. O 1, 2, 3 é quem? Não vou falar, velho. Ah. Kirei, você escolhe sua próxima presa. Vai. Dessa vez... É o Kartorak. Faz sentido, né? Nãããã. Tá mais perto. E você vê que ele tá mega, assim, olhando pro Ogre ali, mas você não tá nem aí, velho. Você não dá a mínima. Você só vai pra cima dele, velho. Investida e ataque. Ah, pô. Nossa, velho. A gente não dá pra dar investida, mas... Kartorak. Nossa, você tem o cada um dos dois, velho. Você viu que o Kirei, velho, você não percebe de imediato, mas você sente o vento vindo na sua direção. Na hora você já vira pros seus reflexos de combate. Você segura, assim, com a sua... Com a sua barra, assim, o movimento do Kirei e impede ele de te atacar, mas ele vem pra cima de você, velho. Uhum. Quando ele vem atacar, o Kirei, o que aconteceu? Ô, Leandro, eu... Eu... Porque, assim, eu não sou burro, sabe? Eu tenho uma experiência como guarda. Eu posso já entender que o cara tá... Sim. Deu merda ali. Não é tipo um treino deles, tá ligado? É, mas é normal alguém fazer esse tipo de coisa do nada. E que você tá faltando um cara e tem um corpo harmonizado humano no chão? O cara, provavelmente, matou ele, né? E ele tem uma espada de fogo, então é só ligar as pontas. Tá de boa, né? Sim, sim. Eu olho e eu falo, gente, o que tá acontecendo? Vocês... Eu achei que vocês eram legais. Eu... Ah, porque cachorros? Tinha cachorros em volta de mim. Eu fui fazendo carinho nele. Agora é o Carturek. Hum... Vemos aí que alguém está apreensivo. O cara está apreensivo, você acha que tocou. Eu tô pensando o que eu vou fazer com ele. Zang, eu consigo... Tipo, eu... Cara, eu falei pra ele que ele ia ficar maluco por causa dessa porra dessa arma, né? Sim, por isso ficou maravilhoso. Sim. Caralho, mano. Cara, eu uso o Require. Tá, você vai dar o famoso desengage. Cara... Você vai só sair correndo, foda-se. Só saio correndo e eu falo... Vai ser tomar o ataque dele, hein? Não. É desengage. Desengage. Ah, tá. Só gastar duas noções. Desengage, só chato mesmo. Não, eu tava pensando... Eu falo... Eu falo, tipo, meio que... Que baixo só pro Boris... Só pro Boris me escutar. Vê se o Skug acaba escutando. Provavelmente vai escutar também. Eu falo... Vem comigo. E corro pra cá. Então ele faz um percepção aí, Skug. E Boris também. Eu meto o pé. Não, é. O portato tá do lado ali. É, vocês dois conseguem meio que entender mais ou menos a ideia da mensagem, velho. Eu olho assim, eu... Começo, assim, estroga ou... Porra, cara, sei lá. E agora é vocês, Skug. Sou eu? Skug. Eu vou gritar. Fala... Quer que eu faça alguma coisa com ele? Eu não vou matar, não. Pode deixar. Eu grito. Alguém me responde? Eu tô perplexo ainda, assim. Eu meti o pé, cara. Merda, e o que aconteceu? No momento eu tava fazendo carinho nos cachorros. Num rodo, ele indo pra cima do carbo. Cara, o Matheus Chapado no começo foi muito bom, cara. E aí, Skug, vai fazer o quê? Então, se eu entrar em fúria, eu não consigo dar ataque... Ataque sem querer matar, né? É... Meio difícil. Aquele não letal que você tá falando? Isso. Não dá, né? Cara, eu acho que não. Ah, eu quero bater sem machucar. Em fúria, meio difícil. E aí, eu vou ter que estar pensando pra isso, né? Porra. Ah, cara, eu vou... Nossa, que difícil, velho. Não, é sério. É que eu tenho que pensar como ele aqui, com a mochila. No momento... Tá bom. Ele tá perguntando... Não, vai na sua. Esquece o que todo mundo tá falando. Vai na sua. Eu tô... Eu tô tendo que pensar igual ele, entendeu? Vai lá. A personagem é assim. Não, eu quero fazer uma percepção pra ver se eu entendo o que aconteceu enquanto eu tava viajando. Não, não precisa. Você entendeu. Ah, então. Cara, é o... Eu gritei aquilo lá, o Boris. Você vai falar alguma coisa do que eu gritei? Tipo, quer que eu faça alguma coisa com ele? Não sei. Caralho. Ele não é assim normalmente. Tá bom. Eu vou partir então pra cima dele. Ok. Sem entrar em fúria. E vou dar um ataque, assim... Eu quero só nocautear mesmo. Você vai correr batendo ou...? Não, eu vou só andar e bater. Tipo, eu quero tentar nocautear assim. Eu quero ser aquela força, tipo assim... Pegar em pontos, por exemplo, no maxilar dele pra tentar fazer ele esmaiar, entendeu? Esse tipo de coisa. Ok. Então, martelo de guerra normal. 19, é certo, querido? É, certo. Isso é, bai. Isso, toma uma 8 de dano aí. Cara, no momento que você toma uma martelada, você tem um leve relapso da sua consciência, velho. Você vê o ogre te bater, assim, do nada. Pum! Você sente o golpe, vê que é o ogre e volta a ficar meio alterado. Eu vou gritar assim, ó. Gato! Acorda! Você tá aí? Gato! Gato! Gato, eu tô assustado aqui, cara. Boris, é você, Boris. Pergunta se seria possível. Eu quero dar um tiro na mão. De quem? É sua? Não. Dar um tiro na mão do Cartoonic pra ele soltar a espada. Do Cartoonic? Do Cartoonic? Tá bom. Deixa eu ir se acerta aqui, peraí. O cara do nada, vai correr não, filho da puta! Pá, pá, pá! Tá viajando ainda, tá ligado? Quirei, não tem os... Aham. Tá, é um teste mais difícil que é meio preciso, né? Mas, vai lá. Sim. É um ataque normal, mas vai ser meio difícil. Ah, só por... Deixa eu ver se isso daí... Não faz nem ataque, faz pontaria. Não, faz o ataque, ataque e pontaria mesmo. Faz o ataque. Acho que tem uma perícia pra isso, Zang. Eu uso pontaria pra atacar essa perícia. Pontaria. Eu uso pontaria pra atacar. Então pode fazer ataque normal. Eu só tô vendo aqui se tem alguma coisa de... Eu posso somar algum bônus a mais. Não, acho que é só... Não quer fazer o teste de... Na verdade, você perde bônus. Porque você não tá tentando acertar ele. Você tem que acertar uma super, tipo, específico ali. Eu quero... Soma mais um nesse ataque. Já que... Você vai... Quanto faz, pontaria ou um. Eu vou armar a pílula do ataque, que é mais fácil do que ele ser até o final. Nossa, meu amigo. Beleza. Cara, você atira, velho. Ai, que legal. Você tenta sentar a mão dele ali, velho. Mas você acaba, velho, sem querer acertando um ponto vital dele. Você acerta um tiro, mais ou menos assim, na parte interna da coxa dele aqui, ligado? Tentando virar na mão dele. Tá, velho. Querei. 14 de dano aí, velho. Ok. Tá vivo ainda? Eu não. Ah, caralho, que susto. Tá vivo? Eu tô. Ah, então beleza. Não, eu ia falar, mano, me acerta aí, porra. É... Agora... É o que irei. Faz mais um teste de vontade pra mim, que irei. Meu Deus. Tomar uma martelada, então... Vai estar um pouco mais fácil agora. Eu tomei um tiro, velho. Tem um tiro, exatamente. Eu lá. Tá. Cara, graças à dor que você sentiu agora... As pessoas te espancaram aí, velho. Você consegue voltar a consciência... Você vê o olho dele, você... O Skog e o Boris aí, que tá mais perto. Você vê que o olho dele meio que volta normal. Assim, como se ele tivesse acordado, tá ligado? Porque aí, você volta, velho. Você não tá entendendo nada. Você só vê o ogro que vocês viram no mercado na sua frente. Você consegue lembrar que ele te bateu agora aí. Você consegue lembrar que você tomou um tiro. Você imagina que tenha sido do Boris. Porque você já tá com ele há bastante tempo. Só que, meu... Você não tem memória do que aconteceu nos últimos minutos. Eu tô preparando outra martelada na cara dele, assim. Dá pra perceber que ele voltou? Ele faz alguma expressão? Cara, a expressão dele mudou completamente. Ah, então... Ah, então eu consigo. Então, eu... 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 Eu relaxo um pouco o braço. Gato? Larga a arma, Kirei. É... É, cara... Eu não sei, mas falaram que... Você matou um... Eu vi que você... Eu acho que você matou um pessoal. É... Você não é assim. Larga essa espada, Kirei. Eu grito. Larga a arma, Kirei. Eu começo a me aproximar pelas costas que... Zanguei. Eu tô falando... Eu tô correndo. Claro. Você tava vindo pra cima. Eu não sei o que tava rolando. Agora não tá mais o combate, tá, gente? Tô ficando com vontade. Aham, verdade. A não ser que eu dê uma investida agora no cara, hein? Eu quero falar pra ele desarmar e deixar a arma no chão. Larga a arma, Kirei. Eu vou olhar assim. Eu vou falar... Então, é... Isso... Isso, obviamente, não foi um treino de vocês, né? Eu tô preocupado com o Kirei. O Kirei tá parado lá, Zanguei. Eu tô... Cara, você vê que... Como ele acabou de tomar a consciência, ele tá meio... Tentando processar o que que tá acontecendo, né? O que aconteceu nos últimos minutos. Ele tá meio que, tipo, passando a mão na cabeça e meio... Deu de cabeça forte do caralho, tá ligado? Meu Deus. Ele largou a arma dele ou não? Não, ainda não. É pelo que eu tô entendendo. Larga a arma. Eu tô ligando na cabeça, então eu larguei. Largou? Tá largado no chão. Beleza. Soltou a arma ali no chão, ela dá aquela... Vai cair no chão. Antes de você soltar, você escutou o último lapso de voz na sua cabeça. Falando, você não era tão digno quanto eu achava que era. Leandro, com a minha experiência de guarda, assim... Eu ouviu... Histórias de bar, essas coisas assim. Eu posso tentar, tipo, saber que arma é essa? Alguma história que eu tenha ouvido? Bar, assim, essas patrulhas que eu fazia. Pode fazer um conhecimento. Eu vou descrever aqui o que o Cartoon quer fazer e eu já volto pra você. Uhum. Ah, pode perguntar o que já rolou, vai. Cara, você não sabe de quem que é essa espada. É uma coisa que realmente não é comum. O jeito que ela é feita. Então, você não tem realmente... Apesar de você ter um certo conhecimento com armas bem vasto, você não consegue determinar de quem que ela era ou de onde que ela veio. Parece que realmente foi achada num buraco do mais profundo submundo, assim, e arrancada, literalmente, do coração de um demônio pra ser usada. Ok, eu vou olhar... Então, gente... Tudo bem? Eu ainda vou tocar com uma comértil assim. Eu já laxei o braço, pra mim, tô com o martelo ainda na mão, porque eu tô com o Merze, porra. Eu abro o vento e já tô recarregando a pistola. Tá, cartouro. Você chega no corpo cremado do Eto aí no chão, velho. Uhum. Cara, eu vou, na verdade, ver se ele tava vivo. Eu sei que ele não tá vivo, mas... Cara, se é hora, você tenta procurar um pouco algum sinal vital dele, algum batimento, qualquer coisa que seja. Talvez ele tenha só sofrido uma queimadura severa e também tenha tratamento. Uhum. Mas, meu, você checa de todas as formas possíveis, quase em negação do que aconteceu mesmo. E, cara, nenhuma reação, velho. Nada que você possa falar que ele tá vivo. Realmente, Eto foi dessa para melhor. Eu vou me aproximar um pouco, porque, fala, esse aí era aquele integrante lá do grupo. Ah, cara, eu tô ignorando esse maluco aí, Zang. Eu olho pro Kirei, olho pra arma do chão e falo, cara... Eu vou me aproximar e dar uma micuda na espada. Jogar ela pra longe. Você vai micudar a espada pra onde, velho? Só pra... Pra longe dele. Qualquer lugar. Só... Tipo, o inicial, quando eu terminar. Beleza, você vai lá e bicuda a espada pra longe do Kirei, velho. Eu espero uma reação do Kirei. O que tá acontecendo? Já tá normal, já, tá, Kirei? Só pra... Caso você queira parar de fazer a voz. Ok. Tá me agarrando, tá doendo do dinheiro, cara. Nossa. Ó o teatro aí, cadê? O nome de ter feito o personagem no reado... O que aconteceu aqui? Eu não lembro de nada, só lembro do último ataque que eu dei no cavalo de fogo. Pôs logo pra ele cima. É. O cavalo de fogo que você chamava Eto agora? Você matou o Eto. Eu matei Eto. Olha atrás, mas... Aí eu aponto pro corpo. Quando você olha pra trás, Kirei, você vê exatamente aquilo que eu descrevi, velho. É um corpo carbonizado, assim. E como você conta aí as pessoas que estão em volta de vocês aí, no caso, junto com o Ogro, o único membro que tá faltando aí, que você não tá vendo, é o próprio Eto, velho. É, dá pra ver a adaga assim, assim, na mão? Pior que você consegue ver a adaga de adamante dele. A adaga de adamante dele não... Não foi danificada, até a ponto de você não conseguir distinguir. E como você vê ela sendo entregue, você consegue distinguir ela do corpo. E bem que aquele dragão me avisou. Essa lâmina... Osang, dá pra eu fazer um teste de medicina e colocar essa lâmina dentro do pote da... Da mulher lá? Cara, ela não cabe dentro do pote. Não é um pote tão grande assim. Pô, é um vaso gigante. Não, não é um vaso gigante. Calma, é. É tipo aquele vaso do Mafuba, do Best in Come, lá, velho. Não é tão grande. É que se alguém tem intenção de usar em combate pra carregar ela... Não é intenção. Mas se você tocar nela, ela vai tentar entrar na sua mente. Eu ainda não acredito. E você... Escutou ela na sua mente e ainda continuou com ela? Eu ia fazer o quê? Arremessar a lâmina no meio da rua e... Deixar... Deixar soltar ela de volta no lugar? E esperar que outra... Outro ser ou ser mais... Um dragão literalmente destruiu aquilo pra selar ela lá. Eu vou só falar... É... Pelo que eu tô vendo essa lâmina aí, acho que não vai ser legal deixar ela jogada aí, não. Será que não devemos enterrar ela, não? É... Uma boa ideia também. Enterrar seria já o problema. Não, na verdade, se quiser... Dar um remédio de algum jeito, esse negócio. E Marques só pra mandar alguém vir buscar. Principalmente a Mestre do Monastério. Alguém que tenha força de vontade pra conseguir segurar isso aqui. Ô, Leandro, a localização... A gente consegue se localizar aqui onde a gente tá, né? Cara, vocês tão meio que... Deixa eu abrir o mapa só pra falar certinho. Eu digo assim, o personagem em si, ele consegue, né? Tipo, eu consigo depois escrever o lugar que eu tô aqui agora. Sim, sim, eu vou botar o mapa aqui na mesa. Eu vou falar, então, se vocês quiserem, pelo que eu tô vendo aqui, não é legal ficar andando com esse negócio, não. Enterra ele e depois... Ó, vocês estavam aqui, tá? Mercado do Dente. E vocês tão indo lá pra taverna, correto? Isso. Então, eu imagino que vocês tão indo pelo caminho da... É, isso daí mesmo. Vocês tão mais ou menos aqui, ó. Chegando nessa parte aqui. Ok. Então, legal. Eu vou... Eu falo isso daí. Eu falo, ó, gente. Acho que talvez é legal enterrar esse negócio aí. Depois a gente fala pra mim vir buscar o nobre. Ah, gente. Bom, tem a... Eu paro e lembro da monge que conseguiu literalmente me jogar pra fora do corpo. Eu acho que a monge lá do monastério teria... Não, não sei se conhecimento, alguma forma... Ah, você é monge ou, Leandro? Assim. Você conhece o monastério da região? Conhece o monastério. Sabe que tem ali uma guilda de monges que treinam a arte de usar os espíritos em combate pro bem. Ok. Conseguiria dar algum fim nisso? Que aquela de uns vasos que faz coisa maluca? A gente tá perto dela. Fala, vocês não querem tentar levar isso arrastando? Não, a gente vai levar ele até lá, o monastério. Cara, assim, arrastar isso daí agora... Eu não acho bom a gente encostar. É, eu falo, mas daí ele não toca. O que eu sugiro é a gente montar um perímetro. A gente ficar de guarda. Enquanto alguém vai lá chamar ela. Tá, a gente tá há quanto tempo de lá? Um dia. E quem ia ficar aqui? Menos até, menos de um dia até. Cara, assim, eu sinceramente acho que pelo lugar que a gente tá, se enterrar no chão aí, perto de alguma árvore, pra não ficar tão marcado, eu acho difícil de acharem sem saber que tem alguma coisa ali. Ô, Leandro, a grana, tipo, tem algum lugar... Então, na verdade, a gente acabou chutando ela, não é? A gente faz um cavo-buraco, um lugar mais esfarçado, aí vai lá e chuta pra dentro o negócio. Eu literalmente chutei com a mota, com uma camada de prato. Kirei, você consegue até o monastério? Eu quero que você fique longe desse negócio aqui, a gente fica aqui fazendo a guarda dela. Também prefiro. Eu vou andar dentro do monastro e... Eu falo, Kirei, pega isso. Eu passo dois maus sumos de cura pra um Kirei pra ele encostar na perna. Nossa, é verdade, ele tá estourado, né? Total. Ô, mano, eu vi que tá meio zoado. Eu pergunto, falou, se o gato vai sozinho pra lá, se quiser, eu posso acompanhar. Eu tava indo pra lá mesmo. E vendo a situação de vocês, eu tô vendo aqui que vocês estão, né? No momento, a gente precisa de ajuda, né? Tô com vontade de meter a porrada nesse cara faz tempo, porque o cara tá enchendo o saco ainda. É foda, velho. Eu passo os dois maus sumos de cura, dois D4 pro Kirei, que eu tenho no inventário. Beleza. E eu também passo ali pra... Eu não sei como é que tá a gravidade dele ali, Zang. Cara, título de narração, se ele se curar com esse set aí, ele tava assim, meu... Se você soprar, ele cai. Cara, o Eto tinha umas coisas com ele. Ele tinha uns bálsamos de cura também. Eu tento pegar da ficha dele ali. Faz um sobrevivência aí, velho. Eu enxergo... Cara, você fuça ali na mochila dele. Você acha onde tava a mochila dele? Você vai passando assim bem devagar pra tentar não danificar muito as paradas que queimou. Mas, meu, tudo que você vê ali praticamente é cinza, velho. Ainda tinha uma pederneira dentro da bolsa, velho. Quando acendeu, só ajudou ainda mais a explodir tudo ali. Tinha glândula de veneno também. Quando pegou fogo e inflamou, explodiu o veneno dele da bolsa. Uma merda, velho. Eu vou pegar um da minha bolsa aqui e entregar a falta. Ó, vocês tão precisando mais que eu aí. A única coisa que eu falei que vocês conseguem encontrar aí na bolsa dele, que você consegue salvar mesmo, é a adaga de adamante. Essa daí você consegue tirar ela. Eu pego a adaga. Só isso? A gente saiu inteiro, sim. As provas, tudo tava com ele. Foi tudo pro saco. É. Caralho. Sendo que é isso. Eu vou entregar então uma poção de cura aí. Eu vejo que os caras tão precisando. E tão pensando já que talvez tenha que... Eu pego a adaga dele pra carregar comigo. Qual é o... O que que você quer pegar? Eu tô entrando a mão na estrada andando, correndo. O cara já saiu da adaga. Já foda-se. Já foda-se. Ah, então... Qual é o peso da adaga? A adaga de adamante é o peso da adaga normal. Caralho, fodeu tudo a minha. Bom, amigos, com esse clima maravilhoso aí que acabamos essa sessão de hoje, infelizmente tínhamos mais uma baixa aí. Na maior desgraça possível que podia acontecer, porque meu amigo... O bombeiro pegou o negócio que virou e encontrou o prequete. É isso. Cara, o cara vai entrar em penitência, né? Olha, lembrando que aqui eu não tô matando ninguém de maldade, tá? Eu tô só reagindo às ações que vocês estão fazendo pra mostrar que a ação de vocês tem peso. Então, se não, vocês estão só andando por aí pra tacar um zara jogando Skyrim, né? Não é assim. Sim, sim. Mas é que, o Tatanato, se você quiser jogar, só criar de novo em um level 5, tá? Sem problema. Eu te dou um jeito de encaixar na história aqui. Aí você só me manda o background até a próxima sessão e eu me viro aqui depois. Só tenta não chegar intimidando todo mundo que isso aí, dependendo dos personagens aí, dá ruim, tá ligado? Não. Tchau. 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 Tchau.